Tá ligado? É, você vai usar a placa de vídeo quando você coloca o post-processor, anti-aliasing no ultra, vai usar muito da placa de vídeo. A textura também usa, se você achar que fica melhor pra você, pode colocar. É que a minha placa de vídeo não é tão boa, mas eu coloco os bagulho no ultra. Mas o baixo é bom, porque quando vai jogar o campeonato no baixo é legal. Ajuda. A parada do ultra é que você vai perder FPS se... Normalmente perde FPS essa parada de textura, tá ligado? Só deixa o jogo bonito mesmo. Aham. Eu acho que se eu vou tirar aqui, eu vou tirar só a vegetação. A vegetação do Very Low? É, se bem que no... Tá no... É, no Very Low. Na verdade era o... Se bem que no Low é a mesma coisa do Very Low, quase. É então, eu fiz vários testes, é... Testei tipo... Ah, então tá certo, já testou. É, testei as paradas e... Ficou melhor e deu mais FPS desse jeito, mas isso no meu PC, né? Cadê os cara que tava aqui? Eles tão... Caralho, eu não vi o maluco caindo, véi! Eu tô cego nessa porra, maloca. O cara tá na direita em cima, velho. Tentei dar a capa dele e não consegui. Tá ruim, velho. Que isso? Não era 12, ele. A 12 domina. Ah, vai morrer ainda. Nossa, ficou com 1 de vida ele. Deixa eu ver quanto de danado ele. Tá ruim. Eu já caí e peguei a arma em D6. Ah, 73. Eu... Peguei o M4 e falei, caralho, não caiu ninguém. Aí só que os caras... Eu não vi o para casa de ninguém, tá ligado? Mas eu falei, ué, tinha caído. Aí os caras tavam na direita ali, eu pensei que não tinha ninguém porque você pulou ali. Eu falei, se tivesse o maluco eu ia seguir os caras. Na minha cabeça... Bugou. Ah, o alcance de visão. O alcance de visão eu uso no 103. Não, eu falo que você usou no ultra o alcance de visão. Ah, sim. Isso é bom pra... Da tira de sniper, né? Na verdade... Então... O boneco, não sei se você tá ligado, ele só renderiza 1km. Sim. E aí, tipo, esse alcance de visão é pra renderizar a construção e não o boneco. Não, mas vem pra cá. Chega aí. Vou te explicar uma parada. Olha... Olha pra cidade lá, ó. Você tá vendo ela, né? E isso, vai render... Quantos FPS você tá? 232... 235... Agora coloca view distance no very low. Alcance de visão já tá no very low. View distance, isso. Eu vou colocar no ultra agora. Olha o FPS. Não vai mudar porra nenhuma. Você vai continuar vendo a cidade. É. É que não vai ver mais bonito que você vê as construção, né? Não, eu digo num geral. É... Eu acho que é melhor num geral pra você ver player... Quando tá as construção do que quando tá sem de longe. Hum... Faz sentido. Eu não gosto pelo menos. Ô, gostou do Power Guide? Eu gosto de cair ali. Vamo lá, vamo lá. Eu só caí assim ainda ou... Pecado. Aí eu descobri o Power Guide no... No modo duo. Nossa, velho. Agora eu tô amando que eu caia ali. É, no modo duo o Power Guide é bom, pô. Onde também é bom no duo, mano? Que eu gostava muito. Caia muito forever aqui, ó. Nessa ponta do galpão. Ah, Los Leones. Sim, sim, sim. Mais ali, exatamente nesse galpão. Mas pra vocês nem entram na cidade. Sim, sim. Cai nos galpões e já vaza pra brigar. Sem, tipo, perder tempo nessa cidade ali. Essa cidade é uma lixo, mano. É. Mas os galpões... Queria sempre ficar uma galerinha ali pra você ficar brigando ali. Sim. Ó, tem... Tipo aqui, ó. Tipo que nem aqui. Agora caiu um pouquinho mais. As caras ficando pecado, velho. Cinco bonecos. Depois a gente vai lá. Mano, eu já tô com uma mini... Com uma DBS aqui. Tem caramba aí pra frente, cê viu? Caiu, caiu. Tem uma beril aqui, tá? Mano, eu só vim matar o cara aqui e tô vazando. Caiu. Pegar essa beril, na real. Só preciso de cabo de colete. Colete. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima. Sempre tem. Fogar no paraquésinho. Caiu nos galpões, mano. Tem alguma outra arma aí, velho? SKS, mini... SKS, DBS, aham, aqui ó. Olha minha DBS skin. Deixa eu ver. Caralho, que louca, velho. Será que tem cara nesse galpão aqui da frente? Tem, tem. Eu matei um amigo dele, ele tá puto. Justo. Foi. Tem uma mini ali pra tu... No luxo do cara que se matou. Quero. Caralho, tomei o capa dele desse jeito com o de DBS, velho. Não tá atirando muito em cima na cabeça dos caras, velho. Errado não tá. Eu tava treinando ali no arcade, mano. Aí, o cara me matava e eu tava tirando meu ult. Falei, ah, beleza. Alfei ele, todo no movimentamento. Ruxei, ele tá com uma panelada na cabeça dele. Aqui na frente quebrou o vidro. Eu odeio brilho que to indo. Sem cabo, sem colete. Ah, esse cara deu um pé aí, Jonas. Matou dois. Pera, eu acho que ele quebrou aquele vidro ali. Botafé. Mano, eu não sei se ele tá aí dentro. Ou se ele tá aqui pra frente, maloquinha. Tá aqui dentro, ele tá aqui dentro. Eu sei onde ele tá. Ele tá aqui dentro, ó. Vem comigo. Vem comigo que eu não quero morrer por esse cara, não. Vem. Tá vindo? Tô, eu tô contigo. Olha que ele tava aqui dentro. Caralho, velho. Meu microfone bugou. Meu som bugou pra caralho, velho. Vai pegar quatro? Eu vou pegar, vou pegar. Eu peguei oito. Ah, valeu. Humilde. Tem a... Agora falta a cara no galpão lá, né? Uhum. Nossa, tô com uma bala, velho. Acabou. Bala do quê? De... 7200, mãe. Relaxa, Charles. Tá perto? Um 556. Ficar menino na mão aqui, eu resolvo. Aqui, ó. Tô com mais 100 aqui comigo. Era um AR de 556. Também. Escareli no M4. 16 é foda. Eu tinha visto no M4 algum pico, mas... Caralho, melhorou meu jogo pra caralho. FPS em tudo, velho. Toma no cu. De nada. Acho que fiz uma live... Mas por isso que o Tank tá pegando um monte de FPS também, mano. Ele tá jogando tudo no Ultra, velho. É, não adianta você comprar um PC bom e jogar com as coisas no low, pô. Coisas no low é só um PC ruim. É, mano. Esquerda comigo. Boa. Nossa, eu não posso nem jogar com essa arma aqui, porque não vai dar pra fazer isso no campeonato. Ah, então. Tô correndo pra pegar esse caderno, velho. É, peguei o M4, já tá bom. Boa. Tô correndo pra pegar o M4. Dá uma mini aqui, se tu quiser. Já tem. Vamo lá de novo na cidade? Bora. Dessa vez vai ser diferente. A gente vai morrer mais rápido. Não tem carro pra sair daqui, né? Vamo ver agora FPS que vai fazer a mesma rota. Tô descendo aqui... Eu acho que não vai dar muita coisa não. Por causa da parada É, não mudou, tipo assim, do que tava antes Tava melhor de jogar, mas não mudou as peças não, parece Mas o jogo fica mais fluido É, aqui tá 147 Não, mano, 151, ó lá 125, 102 Aí, Fudão Tá quanto aí, tu? 143, 144, 147 Cara, o que muda FPS? Processador, no PUBG Memória E é isso Placa de vídeo vai mudar, tipo, você vai ganhar FPS Mas, você vai perder também Dependendo do lugar Que o processador não vai aguentar Tô vendo uns caras no morro, lá no 25, velho Mano, tu tá vendo na direita, no 75? Aqui, 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 ó, marcado, tá vendo lá os dois caras Vamos pegar eles Beleza, 3, 2, 1, já Nossa senhora O outro cara tomou 4, bota fé Ó, tô indo lá Caralho, eu deixei na cabeça do cara Ai, tá que tá tomando de lado Tu vai cair aí ou tu consegue Talvez eu pegue o cover Peguei, 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 peguei Será que tu consegue chegar aqui em mim? Não, você vai ter que resolver sozinho com esses caras aí Tá Eu entendi o que você queria Você queria chegar a pé sem fazer barulho My bad Entendi só depois Eles nem iam saber de nós, tá ligado? Sim, sim Tava certo, eu fiz merda Mano, eu acho que os caras, como se ele tá aí ainda? Mano, eu amassei o cara do prédio Tira pra te baitar aí só Tá vendo ninguém Viu o cara aqui Dei capa no carro do prédio Dei outro capa no carro do prédio Peito Mano, eu matei o cara aqui Perdeu o capacete lá no prédio Você matei o finalizou? Tô voltando pra aí, tá ligado? Matei, finalizei Vou deixar o amigo dele aí Sozinho Quem tem que cobrar é ele Não eu É sobre isso Tá, os caras do prédio ali foram amassados Vou tentar passar pra direita agora Pensa numa massa que eu fiz com esses caras do prédio, maloquinha Juro pra você Eu vi o cara pulando o prédio Ele pulou o prédio Mas dessa aqui agora amassa eles? É, ele tá indo pra aquele prédio ali, ó Se eu tivesse seis oitis teria sido o melhor, mas faz parte Eu nem vi a mira pro cara lá pra você, velho Ah, foda-se Já nós pega, a 4x, a 4x mata, né? Eu adoro a 4x na mini, é a única arma que eu gosto de 4x Eu gosto de perto, de pertinho eu jogo É, só que muito longe fica ruim, mas a 4x eu gosto Média distância é bom E tem gente que odeia Nossa, a 4x na mini e essa setinha pra cima acho gostosinha, velho Deixa eu renovar minhas balas aqui, rapidinho Antigamente era meio que assim, né, a K98 É, eu adorava Nossa, se eu já é um colete novo aí, eu quero também Mas vamos matar os caras, foda-se Deixa o carro passando aí, ó Eita, o carro passando rua Vê se o track tá bom Ih, vai passar aí, ó Pula nas costas Eita, eu fiz merda Vai passar, não vai parar Vai parar, não Um big beijo Pra todo mundo aí A da pedra tá lá, duro, não sei o que Será que ele deve tá lá no quarto me esperando? Deus do céu, será que ele tá no prédio ali ainda? Aqui sim, Motec, aqui ó, aqui ó No laranja lá, vai parar Uba-cuba Já 3, 2, 1, já Nossa Tá se mexendo todo estranho, velho Não consegui atirar nem um tiro Todo estranho Tirei em pé, eu fui burro Eu acho que ele vai mirar aqui de novo Vamos travar nele, vamos ver se ele é corajoso Vamos ver Ele tá sem amiga, aliás Ah, no prédio Prédio de lá Eu dei um tiro nele, boa Cuidado com o cara em cima, tem que rodar aqui Ah, eu fui, eu fui, eu fui Pode ir, que eu só tô rofado Eu já vou te acompanho De boa, tô com 3, 2 molotov e... E 2 HR Um big beijo Puta, o cara tá de menino lá em cima Eu não posso ir, tem que De boa? Vou fazer smoke Aí eu vou Não dá pra ir mais Ralfei ele Ah, mano, não é fudendo Tá puxando bomba aqui Vou tentar te ajudar Eu ralfei, dei 3 chineses Não vai botar carboa Ah, eu não consigo mirar daqui até aí Ah, eu caí pro cara daí, Tech Sério? Ah, é Eu caí na smoke, velho Ele me viu na smoke Nossa, uma auto-alvo muito boa É, não vai passar pra salvar não Ah, morreu Vai ficar os dois sem amigo Trouxa 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 Abre na janela O carro é do carro Ah, não tem janela Vou abrir aqui Uau, uau Meu objetivo foi concluído, maloca Mano, aí o cara fica puto, velho Pô, esse cara, mano Na smoke ele me matou, velho Eu não puxei Porque eu não queria trolar Mas aí o cara te pegou de lado Pô, esse do prédio Mas eu fiz a smoke Só que ele, como ele tava em cima Tá ligado, né? Que dá pra ver de cima a smoke É, de cima pra baixo dá pra ver dentro É, mó bad Smoke bosta Doideira, né? Não era pra dar pra ver, mano É, já foi também Bora Ai, você pegou a carinha de cavalo, velho Linda, né? Você já sabe como pegar, né? É, eu vi lá Com o bafo nilando as paradas Sim É só você não trocar Tipo assim, você vai pegar três itens Aí você não troca esses três Você pega todos os... É... É rosa? Roxinho Roxinho É, os roxos rosados lá É porque tem dois roxos, né? Uhum Aí você pega todos os roxos rosados E compra Aí o resto Você roleta O que você já tem Aí Gastei 45k de G-coin Mas peguei Muito rara, velho Sim Demorou muito Mas comparado com o que o Thug demorou Eu fiz em um dia Ele já tá uns meses Ele ainda não pegou, né? É porque Ele... Sabe como eu descobri? Porque ele falou que ele tem todas as lendárias E ele não consegue mais roletar nenhuma Tá ligado? Aham Aí eu falei assim Pô Se você não consegue roletar Significa que tem o máximo que pode vir Você já tem todas Se você tiver todas as roxas Você pega o cavalo uma hora É, não pode vir repetido Sim Essa parada de não vir repetido aí Facilitou a cara de cavalo É Facilitou entre aspas, né? Ah, facilitou bastante, pô Que isso Não Facilitou assim Que o cara tem que gastar pra caralho Pra caralho, você acha? Quanto é 45k de G-Coin em real? Irmão 45k em reais Eu acho que, tipo assim Eu ganho 15 mil Dá uns 15 mil por mês É tipo 700, 800 reais 15 mil Então uns 2k 2 mil reais, pô Pra pegar uma carinha de cavalo Se você tiver Não sei se eu tive sorte Não Na real A sorte Porque eu fui no serve test No serve test Eu tava com 60 mil G-Coin Gastei tudo E nada Mas você fez o que eu fiz? É, eu e o Tug lá A gente foi fazer Não fiz em todas Mas eu cheguei a fazer um pouco Mas não fiz em tudo É Mas aí você não fez em tudo F, né? Não, mas eu tenho bastante coisa lá, tá ligado? Que dá pra fazer Eu gastei 65 mil Peguei muito skin Mas, mano Mesmo assim não veio, tá ligado? Você desbloqueia todas as roxo-rosa E aí depois As roxo-rosa repetida Você usa pra dar o trade, tá ligado? Uh Uh Essa pegada aí mesmo Vou te seguir aqui Que eu só vou fazer um storyzinho Rapidinho Fechou Fala aí, gente Estamos online já Daqui 20 minutos É o Campo do Neto Estamos com 10 minutos de delay Duque com uma loquinha A gente está aquecendo pro campeonato Vambora Fala no Face Live já abriu Não que eu saiba O Vibe? O que que tem o Vibe? Você falou o Vibe já abriu? Não Falei A sua live já abriu Ah Já, já Faz tempo Não Estranho Estranho O Vibe já abriu Ué Hum Esse cara aqui É o rei do paraquedos O amarelinho Viu Mas na direita Aqui Nós é o melhor Eu estou bem Já peguei nossa arma O cara desceu Tá na escada ali Desceu a escada Acho que não tem mais ninguém em cima Bota pé Ai, tem cara aqui Mano, minha arma não carregou Mas no mesmo lugar No mesmo lugar Tá por fora Um por fora Caralho Dá nada, dá nada Deixa dele É um narcista pra caralho aqui agora Ah, ele foi racista? Pra caralho Qual que é o nome? Não sei qual foi, mano É foda que tem muita gente Não dá pra saber qual foi, velho Ah, vambora Matei um Matei outro Derrubei dois Matei um O cara foi racistaço Eu acho que foi o Felipinho ali Que me finalizou, Bota pé Ou parecia Parecia ser ele Parecia ser Você ouviu também ou não? Aham, parecia ser ele Só que eu escutei só o começo Porque na hora que ele começou a falar Eu dei spec Aí quando dá spec Some o áudio, tá ligado? Vou matar a sua família E o resto você já sabe Caralho Eu pensei que ele ia falar Vou matar seu Du, tá ligado? Não, vou matar É Caralho, eu jurava que ele falou Vou matar seu Du Porque ele Porque ele me finalizou, tá ligado? Caralho Oxi Do nada, né, mano? O PUBG podia facilitar Essas paradas pra gente, mano Devia aparecer Sabe o que eu acho? Quando alguém aperta T Aparecer O microfone em cima O microfonezinho de quem tá falando É No spec, tá ligado? Também Sim, no spec também Ia facilitar muito pra saber quem é Pra reportar essas paradas Principalmente esse soft drop Que você não sabe, tá ligado? Ia facilitar demais, velho Tinha 30 bonecas ali Como é que a gente vai saber Quem tá falando? Caralho, velho É que tá desse mapa? Não, não, não 15 minutos é o campeonato? É verdade Se a gente O bom é que o mapa Dura uns 15, né? Tem mini Tem Scarelli Tá bom True 2x 3x 3x Já aproveita Que vamos voltar rápido, né? Nunca se sabe Exatamente Mano, nesse ponto aí, velho Não, mas o loot No campo do Neto É melhor do que No campo oficial do PUBG, velho Ele coloca 70x lá, parece Pelo menos parecia, né? Vou aqui, ó Obrigado, Bruno Diniz Stingrede Souza Obrigado aí pelas 70 50 e 50 Tamo junto Jonathan Nogueira Obrigado pelas 100 William Secamilli Obrigado pelas 50 João Vitor Valeu pelas 75 Gilmar Oenin Obrigado pelas 74 Cristiano Veríssimo Obrigado pela assinatura Meu lindo Tá concorrendo aos 20 de mil reais aí Faz um tempo a assinatura Desculpa não ter visto Nossa, eu tava agradecendo Esse bagulho Eu caí com o cu Muito cu O cu mesmo Pelo menos eu tô vendo Todo mundo, ó São 2, 4, 6, 8, 10, 12 bonecos Não, 14 E com você tem um Mano, eu vou cair no topo Desse prédio aqui Se tiver arma Eu vou matar os caras dali Ai meu Deus Tem só um agente extra Meu Deus, uma loquinha Morri Morreu mesmo? Ai Consegue correr? Eu tô vindo atrás Consegui, consegui Se ele for eu mato Eu tento Acho que tem cara no seu prédio Tem cara no prédio do lado Nossa, eu peguei Tô no seu prédio Tô no seu prédio Dei furo Dei um tiro de injetro no cara Embaixo de mim Tacu um de vida Se você der um tiro no pizarro Você mata Tá, vou tentar pegar então Vou pegar hein Eu confio, eu confio Se ele não usou o kit Ele tacu um de vida Boa Mas esse aqui é o da 12 Não, esse aqui é o da 12 Foi ele? Não sei Nossa Onde, onde, onde? Na frente Na frente Eu roubei um Não sei onde tá o outro Caralho, eu tiro de 12 Que isso? É uma 12 É uma metralhadora, velho O cara me deu um tiro de 12 Do térreo até o topo do prédio E me deixou no vermelho Maloca Tô falando, velho A nossa 12 não funciona, velho Mano Do térreo Até o quarto andor do prédio Porque eu tô no telhado do prédio Eu fiquei com um de vida Dei fudendo, velho É Literalmente o cara não era o mesmo Lá de um de vida Deu 81 de dano Eu morri, sabe por quê? Hum Por causa da paredinha aqui, vara Eu dei quanto? Eu dei 119? Não Talvez Eu dei um HS Ah, mas o cara podia tá miado É, eu não sei Eu dei dois tiros de Winchester Um no peito E o outro no capa Eu morri A paredinha de Kivara Esqueci Aí fiquei pegando couve nela O cara me rasgou na paredinha Entendi E ia ter mais paredes assim no PUBG, né mano? As paredes, na verdade, no PUBG Ah, essa daqui é a saideira, eu acho Se a gente for bem Mano, eu tentei fazer uma maracuta E ontem, mas não deu muito certo não, maloquinha Botei um monster dentro de uma garrafinha de H2O Monster dentro de uma garrafinha de H2O Não, não era bem um H2O Era um cristal, uma água com gás, tá ligado? Mas é aquelas garrafinhas igualzinhas de H2O Sei, sei qual que é Aí, fui tomar hoje Cadê o gás? Juro, eu tô tão triste, cara Eu peguei ela, eu tô tomando Só pra ficar acordado Mas tá zero gás Você não dormiu? Você acordou cedo, né? Dormi mal Ah, pode crer Ah, foda-se Aí tá prestando stream, hein, véi? Ah, foi tudo já Tomei sem gás mesmo, foda-se Tem que ficar acordado pra esse evento aí É Como é que nós vamos jogar lá mais, mano? Você acha que nós vamos jogar com mais combo? Porque, mano, duas foda, né? Você vai tomar uma ump, uma mini e sair puxando É isso Pelo amor de Deus, maloca Mas é o seguinte Eu sei que você gosta mais de escutar Então eu vou falar minhas merda E vou matar a gente Vou falar E se você falar, eu vou Maloca, se joga do carro do P.A.S. que eu vou me jogar É isso, beleza Mas valeu O cara é um de vida, eu me joguei Fui lá, matei um cara Matei Não era o mesmo, não Mas matei É isso É porque, tipo assim Vou ser honesto com você Eu adoro falar Eu adoro dar cal Eu gosto muito Mas as minhas cal são uma merda, velho Só que você... Nunca se sabe, tá? Na sua cabeça eu entendo Na sua cabeça as cal é boas Mas às vezes na execução pode dar errado Tá ligado? Às vezes a execução é errada Às vezes a cal era boa Tipo, era a melhor cal do momento Só, tipo... Só deu merda Tá ligado? É, cinco segundos depois já mudou Tá ligado? Eu sei, é foda A gente já é complicado Mais nada Aí Aí, tamo safe pelo menos É, só que o cara ali é o rei do paraquedas Não, caiu ninguém não? Os caras... Nossa Tamo morto pra caralho, velho Tem quatro conectos Eu virei, eu virei Eu fui embora É que eu não viro não, mano Ah, eu vou tentar pegar arma ali no prédio Tem muita gente Última a cair Boa malaquinha Ai Quase consegui pegar uma UMP e matar o cara, velho Já tinha um cara no prédio É... É, eu devia ter caído contigo, né? Eu peguei uma BRUF de começo 90 balas, filho É, se eu tivesse caído aí Tinha dado tudo certo Aí, o peidão morreu à toa Posso saber que tem um cara no primeiro andar do prédio Que entrou pelo outro lado? Ai, manda no mesmo Filho da puta Na escada, subiu, subiu, subiu Ele apareceu aí e voltou Confia Tô ligado, é que tem um cara aqui Sim, sim E tem um por fora na escada Puta que pariu Ai, ai, ai Era isso mesmo Nossa, da escada apareceu Da escada pulou na hora Pra solo ele Você ganhou só o kill ainda Peguei Comecei a ouvir passos de tudo quanto é lado ao mesmo tempo Você viu isso? Vê A escada subiu Outra escada subiu O segundo andar subiu O cara embaixo começou a andar A real é Eu te abandonei A culpa é minha Pior que na hora que eu peguei a 90 bala Não ficou um cara em cima no... Você acredita? Você ia cair os caras todos saíram correndo Tinha... Sem meme Tinha dois caras naquela janelinha do banheiro Quatro caras na entrada É, foram tudo pra baixo Os caras foram tudo pra baixo Todos Foi o que você fez O geral fez, tá ligado? Sim Ah, mas eu fiz porque eu caí mal, né? É Eu fiquei porque eu já caí em cima de uma... A beira E um 90 bala É, não A parada é jogar junto Você morre junto ou... Eu falei Vou pegar uma arma aqui no prédio e correr Aí eu peguei a ump de novo Só que o cara tava de ace carregada já Quase consegui pegar uma pra carregar Tô tem... Tô começando a fazer aquela paradinha Maloca? Ué Meu discord que tô Ota Alô? Alô? Cara, cê caiu o teu discord? Não, acho que alguém desconectou nós Acho que foi o Kira, talvez não Kira da puta, véi Não sei se foi o Kira ou o Neto Desconectou nós e acho que pra nós entrar aqui O Neto mandou mensagem Ah, pode ser Pô, mas eu sou o dono do servidor Eles podem me desconectar, véi Que estranho Doideira, né? É Dono não tava ali Ô, bora ver lá, vamos entrar lá já? Ah... 18,53 Começa 19 Dá essa queda aqui Mas 19 não é startup, mano? Hum... 19, então no lobby tem... Provavelmente tem 3 a 5 minutos de... Então, eu não sei, quero ficar fora não Vamos lá ver, é melhor nós ver, né? Relaxa, só cai, troca tira e quita Bora Confia, confia Você tem a senha já? Você tá caçinha aí? Não Tá, vou pegar, peraí A gente perguntou junto, véi Meu Deus, a gente não falou de senha uma vez, véi Quando um pergunta, o outro pergunta também, véi Que porra é essa, véi? Tamo sincronizado, pelo menos Sincronizado tamo Mandei no Discord ali Valeu Bota no CTRL C Eu vou apagar Espera aí Ah, eu não vou vazar na sua conversa, foda-se Essa conversa aí não pode vazar não, pô Essa conversa ali, tu viu? Vem, vem Tem uma foto ali Tem uma foto ali Bora, 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 bora Agora é nós De lobby Ah, é porque se nós ganhar lá A gente tem entrevistinha, hein, mano Sim É que sinceramente eu queria ganhar Umas Padrela Pro nosso nome, véi Mas não, eu queria ganhar Todo, todo, se possível, né É Mas umazinha Du, ele é duro O Du, ele é muito duro Du é foda Du é duro É muita sorte É muita sorte até aqui, né Nem jogar às vezes, véi Só que eu falo pra você O que a gente vai fazer? Minha mentalidade É o Crachas É o Crachas? É isso? Não bateu em nós É o Crachas Nós escolhe um e vamos Isso Tipo, qual é o melhor lugar? Aqui, vamos lá É isso Se bater ruim pra nós, né Pegar kill também Da bordinha também Dá pra pegar kill, hein Bordinha Bordinha dá pra caralho Nossa, um cara caiu no primeiro andar E eu segui ele Foda-se Eu meio que gastei Matou um caralho Tô vazando pra ir É sobre isso Olha os balas de 12 Aqui Caralho, hotdrop 170 de FPS Aqui Eu dei tirinho nele Aqui, abri a porta Embaixo Uhuuu Trouxa Uhuuu Nossa, esse veio seco Ele queria muito penalizar Esse é muito eu Esse cara, véi Você tem cura? Eu vim desse cara agora Nada Vamos ver se tem um cortinho ali no final Kit? Não Tá 12, tá 12 12 é bom Eu vou na frente Mano, eu fui pela direita aqui Kit no salão, hein Tá tudo aqui em cima Calma, tem uma granada que eu vou fazer a boa Que isso? Não, cai, ó Caralho Ah, foi Ele foi Ah Pega fogo Cabaré Pega fogo Cabaré O cara de colete Nem tá de susto, véi O cara sobe É muito bom fazer molotov No cara caindo, véi O cara veio fumando Morreu pra 12 Logo em seguida Tomou uma molotov, véi O Camigo passou um fogo, tu viu, véi? Pra caralho Caralho Bora, bora Custom Ah, tem que sair do time Peraí Procura né, tem loja, será? Ah, é esportes Calma, esportes não dá pra mexer no loot, né? Acho que dá, não é não? Não sei O nosso time é qual? Não faço ideia, mano Ah, tô no site Slot 9 Slot 9? É, pode vazar o bagulho lá Quer ser o amarelinho ou... Não, não, não Você é o número 1 Você é a estrela do time Broto Não, você é o capitão, mano Você é o capitão Fica no número ali em cima Não, mas o capitão não é o número 1 Ah, é não? O número 1 é a estrela Ou não? Não sei O número 1 é o amarelinho É isso Qual que é o número 2? Não, pega o amarelo que tu dá mais cá Aí o amarelinho é melhor, tá ligado? Tá bom, tá bom De destacar Beleza E o meu é o laranja Eu vou dar mais, tipo... Beleza, beleza Obrigado, Gabriel Com cheio Obrigado pela assinatura Tamo junto, meu lindo Tá concorrendo aos brindes de mil reais Aí dia 1 Quem tá embaixo de nós? O ruim é um Ah, é o ruim Vou gingar Ruim é um Prato, tô aqui no frog Eu vou lá no Zebral Vou lá, vai entrar lá Vou lá Vou lá no Zebral No Zebral? Olha na direita Na direitinha do... Ah É, a Gazene roubou teu lugar aqui Fudeu Gazene, filha da puta Se o campeonato conversar Eu vou conversar pelo menos com o frog Você que se lascou Caralho Nothing to say Ih, tá com o nick de... Tá com o nick diferentão É alguém famoso aí Algum pro player Ah Frog chamou pro player Frog chamou pro player Chamou, chamou, apelou Apelou, apelou Apelou, apelou Apelou E vai perder ainda É ruim É Não, se não ganhar vergonha Se não ganhar vergonha Se não ganhar vergonha pra caralho É Trouxe, trazendo Teczinho trouxe entretenimento Não é só se entretenimento ganhar, véi? É isso O time do entretenimento Vou entrar no tug do Biel ali Deixa eu ver se consigo Não dá Não dá Filha da puta, véi Os caras colocaram tag em nós? Cargo Ô, vamos lá Tem o 32 e o 33 Vai no Kira e eu vou no Camero Bora Bora, bora Vai no Kira Aí eu gosto do Kirinha Voltei Vai que começa 19 horas Eu falei que no Kona Estava 19 em ponto, pô? É, mano Você estava certo, campeão É Caralho Tem uma equipe ali Que eu não vou nem falar o nome, tá? Uma equipe? Eu tô Uma das equipes Porque eu vou falar assim Eu não gosto de ter medo de ir time de nenhum não Porque pra mim aí todo mundo não tá nem no meu nível Mas tem uma equipe ali no número 6 que os caras é forte 6? É Eu acho que a favorita Esses assistiam aí, eles vêm trabalhando bem, eu venho estudando bem o campeonato Pra trazer um bom jogo aí pra galera É Os times 6 ali, eu assisto eles de manhã às vezes, tá ligado? É só vitória Só vitória, né? É só vitória Aí, ó Temos um Ou temos um lá ponto, mano Interessante O time 15 também tem um medo Eita porra Time 15 Zebral e BGM A dupla sertaneja É de botar medo mesmo Time 17 também Tô complicado 17 Nossa, o time 17 ali me pega um pouco, véi Me pega bastante O 33 principalmente, né? O 33, deixa eu só dar uma... Eita porra Esse 33 aí no último campeonato Não sei se você tá ligado É Simplesmente matei ele 5 vezes Tô sincero mesmo? Eu acho que minha skill foi tudo Esse o Asden Faheyle é gringo? Não faço ideia É, por que que o Thug e o Biel é o número 5? O primeiro time do bagulho, tá ligado? Olha isso Daí é preferência nos amigos, tá ligado? É ordem de amigo, ó Thug, Biel Bot, no rave Fah, Edu Rei, vai Como assim? Aí a gente depois Ué Flávio Discord É, ordem dos times O Neto colocou Primeiro os amigos dele E depois o resto, tá ligado? Ah, pode crer, mano É Pode crer É Foda Interessante isso aí, mano É bom que a gente avalia, tá ligado? Quem é amigo, quem não é Verdade, boa, mano Verdade O Neto tá se aproximando Só por interesse de view Sim Mil Sim Porque ele quer roubar meus views De todo mundo aqui do lobby, né? É, verdade, verdade Tipo assim, ó galera Eu faço o campeonato E sou melhor que vocês Sim E... Maloca, acho que você juntar todo mundo Não dá os views do Neto, maloca Aí você não mentiu Eita Se for... Meu Deus, chegou a Pamy Perdemos Tô lá Eu vou garantir minha unha Eita, porra, saiu Saiu Começou Nossa Imagina Ó, mas o pessoal é atrasadinho, hein, mano Pô, 7 e 3 Eu tô com o cu na mão, tá ligado? Nossa, time 37 ali Parabéns, tem Clive Tá com qualidade top demais É nóis, é nóis, custódio Tamo junto, lindo Só vou te agradecer daqui 10 minutos pra você Mas eu já agradeci É, quando morrer eu vou fazer meu cafezinho com leite ali Um chantilly que vai ser o... Caraca, que porra é? Tu já tá pensando em morrer, mano? Não, quando morrer Alguma partida a gente vai Porque não dá pra ganhar todas Não, eu vim pra ganhar todas, irmão Será? Imagina A gente ganha 6 partidas De um Pimini Nós já podíamos deixar os caras jogarem as outras E nós íamos ficar só assistindo Porque ganhar nós já tínhamos ganhado Tá ligado? Nossa, time 22, meu Deus Acabou Acabou Não, time 22 Errei Time 22, meu Deus Mas você falou 22 Foi 22? Você falou time 22, meu Deus Aí você falou Não, time 22 Você parecia... Parecia louco Caralho Mano, você pareceu maluco agora, velho Se eu fosse ver essa porra aí Eu acho que eu ia me sentir um louco agora, velho Olha o time 22 ali Não, não, não Pera aí É o time 22 Eu falei Ué 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 Ué, como assim, velho? Pra mim eu tinha falado Eu falei 22 Mas na minha cabeça Eu li 29 Eu falei Não, 22 Alguma coisa falou Você falou 29 Aí eu Não, não Time 22 Mas eu tinha falado 22, né? O formigão não é a criança lá que dá Ghost? É ele mesmo Criança não, pô O formigão já é... É adulto já? É adulto, adulto Então eu tô confundindo Quem que é que ele tava de criança? Esqueci agora É o Djangão DJ Djangão Alguma coisa assim, né? O Djangão? Ah, pode ser o Djangão É verdade É formigão, Djangão Meu mano O time Simplesmente Tem um time aí Que eu vou deixar você agora Ver e falar o nome, mano Eu vou ficar até quieto Procura o time aí Que você vai achar e vai falar É esse Mano, o time bagaçador Tem um cara lá Que o cara é Extraordinário Extraordinário? É Extraordinário O cara Extraordinário Olha aí Analisa bem aí Do time Deixa eu ver se dá pra você ver É, dá pra ver na tela Dá pra ver na tela aí, mano Ele tá tipo Se um cachorro normal Vê os cachorros da polícia Eles falam que nem a gente O time 21 não colou Foi de base É simplesmente O Anonymous também Eu ia falar Eu ia falar 34 Eu juro, juro, juro Eu vi, eu vi, eu vi Cadê? Teve alguém que tá solo? Ele chamou o Arma, tá? Ó, mas falando sério Time que eu acho Tipo, ó O Gbezeira com o Dream O Chape com a Tainá O Afrodite com o Power Shot Doug Biel Bárbara ali E resta aí Tudo é freg Brincadeira, galera Brincadeira Brincadeira, rapaziada Erangel Por mim é só Erangel Nem botava Miramar Nessa porra Mano, sabe o que seria legal? Um Taigo Nossa Imagina um Taiguinho, velho Dois Erangel Dois Miramar E dois Taigo Sabe o que seria legal? Um Destonzinho Nossa Um Deston é forte, velho Tá ligado? Não, vou mandar mensagem pro Neto agora, velho Neto Cria Deston e Taigo Humilde Divide os mapas Humilde Pronto Mandei mensagem Minha mensagem foi mandada Toma Imagina que louco, velho Campeonato nos mapas novos Ia ser absurdo, velho Ia ser sensacional, velho Ia ser sensacional, velho Que daí já que é todo mundo do Ia ser todo mundo perdido Até nós, velho Porra Aí o cara manda Bora torcer pro maior jogador Pro dia do Brasil Ah, mas aí tá na live errada, né? Tem que colar lá no DJ Maloca, caralho Aí, toma Cara, o pior de tudo É que eu vou falar uma parada séria agora Aqui pra live que os caras vão pensar Que eu tô zoando Mas o Maloca e o Forever São uma das melhores DMRs Assim que eu já vi no jogo Tá ligado? Isso porque o Maloca não foca nisso Tá ligado? É verdade Se eu focasse, eu sou bom, mano Eu sei que sou bom, velho Então Ah, eu joguei agora Eu tava jogando treino, mano Tipo assim, eu não sei, velho Eu consigo jogar com a Mini Como se fosse um R, velho Pra mim é a mesma coisa Ainda mais do 4x É, puxando, tá ligado? Tenho muita precisão com a Mini, velho Caralho, eu esqueci a roupa do Neto Será que dá B.O.? Ih, precisava botar a roupa dele? Não, porque tem um monte Não, tinha um monte Te empresto aqui a calça e a camisa Tá ligado? Eu olhei com o cara O cara participou Tem que emprestar a roupa, tá ligado? Eu esqueci muito a skin, velho Eu te presto a calça aqui, pô Aí, Maloquinha Quer a cal? Fala Pô, só, pode passar, mano Hospitalzinho? Bora Pra não cair uns doentes lá, né, mano? É um hospital Gostou do meu trocadilho? Gostei, gostei Um big beijo pra todo mundo aí Só que sabe o que eu acho que a gente faz? Pega a carro aqui, ó Boa Em Gatica A gente pega a carro em Gatica E... Não, mas a gente pega o de Gatica Mesmo porque é respawn fixo E aí a gente puxa Se não cair em Gatica A gente lutei ela mesmo E... Se cair a gente vai embora Muita gente no avião Provavelmente vai em Gatica, sim Cara, a gente... Na real dá pra esticar, né? Quer esticar? Dá, dá, dá Então vamos, vamos Vamos pro hospital Vamos pra aquelas casas ali, ó Você não marcou As casas da frente aí Só seguir reto 340 Sim Tá caindo 3 squad em Gatica Mas hospital Ninguém Só um time pra esquerda ali Não, tem sim Um time aqui com nós Tá vendo? Aonde? Na nossa frente Ah, tem dois times Puta que pariu Mas não estamos nem bem Pega a casa dupla ali Eu vou lutear aqui A casa da direita Pega essas casas aí mesmo Relaxa Tá Cara, pegaram o carro Deixa eu ver o que esse cara vai fazer Pegaram o carro A safe tá aqui A gente se vira na safe, relaxa Uhum Já achei a ump Já achei a ump Olha o câmera ali Parece que matou Tem outra ump aqui também Tá Caralho, duas casas eu tô full Ah, então O loot é Ridiculamente aumentado Tô com uma ump Com 300 balas já Só falta a mini Será que eu vou de sniper e ump? Acho que não, né A sniper é bom pra não cair e crachar Vou dar CLR CLR full Não, mas eu não vou ter uma pra longe Apenha a Ellen já foi Batista, interessa? Muito Tá Tão compensadorzinha aqui de ump, mano Vou pegar Beleza Vou aí pegar ump Cara, tão brigando em gática ali ainda Depois a gente precisa olhar carro aqui na rua de cima Achei uma mini Batista comigo, tá? Sim, pá, nós aproximando esses caras ali Nós matamos O que que tu acha? Cara Essa briga ali, acho que é, mano Eu acho Eu acho válido Mas é Briga em gática é muito chata, velho Outros caras vão vir Não, eu falo assim O que que tu acha? Nós se posicionar e não crachar Mas Vê se nós pegamos uma Se posicionar pra matar Isso Vê se sobra de lado, alguma coisa assim Podemos, podemos Mas aí você vê Podemos, podemos pra caralho A ump tá onde? Tá, tem Ah, tem aqui Tem aqui, tem aqui Tem em todo lugar Aqui eu dropei mais 60 balas Tem mais 90 numa ump ali Só que a gente precisa pegar carro, velho Tem, velho Flash Hider, te interessa aqui? Não, eu tô de compensador Eu também X3, X4 aqui Ump também Mais bala de ump se quiser Outra mini Não tô bem Não quero mais bala Mais de mini na real Tem bala de ump aí? Ó, os caras lá Tá tretando Derrubou É o Mocreia e o Não sei quem Vamos lá, vamos lá Acho que esse duo aí Câmero, Mocreia Cada um não com um Bruno Santos Tá com a 4x aí? Tá, tá comigo Dropei Valeu Já finalizou Falta só o Eu Mocreia caído E o dono do Bruno Eu não sei se vale a pena Isso que a gente vai fazer não Ó, finalizou o Mocreia É o Brog contra o Câmero Dois duo diferente E é dois solo Dois solo, isso Que eu acho que Que eu acho que o duo do Tu morreu O problema é só não ter carro Matou Matou só o Camero Ah, tem um carro de Gatica Tem um carro de Gatica Isso Só tem um Camero agora Sim Vem comigo pela direita Fua, beleza? Vem devagar agora Não faz barulho Na casa Boa Ah, um que não Foi quase que não foi Mas foi Matei mais uma vez Matou mais uma vez o Camero Tadinho Agora vamos Vamos pegar os loots Eu vou salvar o carro aqui Pra ninguém furar Pera aí Cuidado pra não estar Ninguém chegando também Eu espero muito Que não tenha mais ninguém Tá ligado? Se tiver Vai ser pronto Pode ter caído nas casas Ali da direita Por isso tem que tomar cuidado No meio do aberto aqui Pode ter que a gente No meio Tá puxando a pé Mini Ninguém tem mini Véi Tinha mini lá no Campoão Você não viu Nossa, eu não vi Agora só tem que achar o loot Dos outros dois Deve ter com certeza uma mini Nesses Campoão de tudo aqui Deve ter uma mini Tem, tem, tem Eu vou procurar Ah, achei o compenso da UMP Velho E bala de mini É mais leve Tá ligado? Levo mais utilitário Eu adoro levar utilitário Eu também Seu colete tá full? Tem um, dois full aqui Eu com três O Harry Potter ali Pra pegar a info É bom Mas, foda-se Vamos esperar bater Só não sei onde tá os outros loot Você achou os outros loot? Um monte de loot aqui, velho Ah, nessa casa aí? É, na casa Não, não, não Os loot dos caras É isso mesmo Tem um aqui, ó Tem um monte Desse lado aqui tem um monte Também tô procurando Ver se eu acho Aqui não tem mini Esse cara é a UMP Compensador de UMP aqui Tu quer? Não, já tenho Tá full Calma, acho que eu achei X-Sendid Quick de UMP Nice Tem um X-Sendid normal ali Se quiser O carregador rápido Esse cara ali é SKS Tem que achar uma mini Pra você, velho Caralho, pinei de UMP, viu, velho Preciso treinar com essa arma A gente pertinho, ela é boa, mano Média distância Acho que eu prefiro puxar uma mini Ou uma DME Ah, se pá eu jogo de Tem nada na CLRzinha Tá full Full dá pra jogar É, full dá Mas eu acho que, mano Não é possível que eu não tenha uma mini Nessas casas todas Doideira, né? Mano, a gente pega o carro Vai ali em cima rapidão E tem mini lá Ó, carro Vai passar no meio da aberta aí Na sua direita Mano Acho que nem atira, bota fé Não vai nocar Deixa eu passar Acho que aqui em cima Dependendo é o louco Outra CLR Ver se não tem ninguém no aberto Né, mano Ó aqui, Deca O cara meio que parou Tô marcando Tô subindo aí Será que eu vou querer trocar? Vai crashou lá na casa, mano Crashou lá na casa, véi Ixi, meteram louco os caras Aqui, ó Parou Crashou no dois? Ó lá, tá vendo? Tá vendo lá, ó Crashou aqui, ó Tá No marcado lá Tá vendo lá No carro Não, não tô vendo no carro não Quer destruir o carro? Pode ser Eu quero destruir Eu quero destruir Não, eles parece que vão subir na casa Tem um dentro, tá vendo? Tô Na janela Ih, mira lá, eles viu Destruiu o carro? Pode destruir Aqui, eu tô na direita, véi Vou na direita Vou ver aqui na outra casa Aqui não dá pra ver direito Tomou lá Tomou lá Um tiro Esbocou pra não destruir o carro Em cima do morrão na antena, tá ligado, ô Tec? Tretando lá, ó Tretando Em cima do morro? É, caiu Marquei Tá marcado, tá marcado E tá caído aqui, o cara Na minha marcação exatamente, mano Ele tá caído Ah, eu não consigo ver Finalizaram Finalizaram agora Nossa, velho Se eu estivesse na outra casa Eu tinha roubado essa kill Nosso carro tá de boa, né? Então, vou pegar ele agora pra salvar Vamos, vamos no compound lá Vamos no outro compound pegar tua mini Chega aí Pode ser Não, tá de boa, tá de boa Eu jogo, depois se não matar um cara Eu pego do luxo dele Não, não, não Só vem, confia, relaxa Acho muito difícil alguém ter rotado pra essas casas aqui na borda Mas pode ser que tenha Tá, então eu vou pra safe, beleza? É, vamos pra safe Fechou É a safe daquele compound ali, maloquinha Eu não sei se... Tô na esquerda aqui, ó Do lado direito tá de boa Você dá, breve vai Tá, eu vou dar a volta Fua pela esquerda É um carro aqui nessas casas na azul aqui Parado Eu vou fazer a rota que eu acho certa, tá ligado? Fechou Se der ruim, desculpa Não, relaxa Foi da frente que atirou? Foi costa Foi lá da onde o carro, onde eu falei Morrem aqui É, por isso que eu tô passando Vai passar muita gente esse carro, esse morro, velho É, por isso que eu tô passando por aqui, ó Maloquinha, lembra do que eu falei do crash? Ah, o carro lá na frente, aham Já tá crashando o carro lá, mano Vamos ver, se o cara tretar, nós já crashamos juntos O que que você acha? Olha lá, ó Quer que eu pareça esse skip aqui? A gente fica aqui pro resto da safe? É que se bater longe, a gente morre só Pode ser, pode ser O ruim daqui é isso Falta vai ser pra sair depois A gente vai perder o carro, tá ligado? É A gente perde o carro, mas a gente tá na posição pica Aham Se eu puxar uma pra direita, tamo bem pra caralho O problema é sair depois E a 1 fica fora Porque se não ficar o 2 dentro, aproximar alguém e fizer a HE Tá vendo no 1 ali? Eu tava pensando em crashar Como é Camp Duo, maloca Eu penso que se a gente ficar aqui A gente vai pegar uns caras rotando, tá ligado? Sim, vai Pra caralho Deixa eu arrumar aqui Acho que tem que eu arrumar Ó, rotando ali, ó Na direita É isso mesmo, esse cara aí que eu tava vendo Nossa, olha Também do compound, né? Isso Tem que trocar o carro daqui, tá horrível Aqui é só não deixar ninguém encostar, mano É, então Carro Esquerda Dá uma economizada nas balas também que vai precisar Cuidado pra gente não tomar Porque vai ter compound ali do... Tipo, essa posição é muito merda Tá ligado? Nessa safe Mas, se na fase 3 bater bem Tamo bem, tá ligado? Nossa, o carregador tinha um pick aqui, véi God Eu noco esse cara aqui, quer ver, véi Tomou o capo lá, falei? Se nocar é crasha, tá? Mano, eu quase derrubo ele, tá? Onde ele tá? É que tipo, ele... Marcado na janelinha da casa laranja da direita Tem dois drops, mano, lá, véi Eu tô com medo só, tipo, tomar do morro Ah, se to mudar lá De lá mesmo Tomei de outro Carro, que eu tava trocando Era mais de coisa É, mas foi de lá, aham Vamos ver a safe agora Vambora, vambora, vambora Mano, é o crash, é o crash, é o crash Vem, vem, pode vir, pode vir É ali, ó Eu só vou crashar igual louco Provavelmente não vai ter ninguém Hum, tomei Cuidado que eu acho que vai ter cara aqui também Malacão, ou vai dar muito bom ou vai dar muito ruim agora, tá ligado? Tem um skip ali da esquerda Esse skip ali da esquerda tem umas trincheiras, mas não sei se ele é bom Olha aí Ah, nesse aqui não É aqui, não é? Isso Esse buraco aqui God call, God, God call Vamos, boa Já tinha cara lá no campo Se a gente só chegasse, eu vou morrer Ah, eu devia ter pegado o colete antes de sair de lá, véi Olha o bug aí vindo aí, ó Deixa vir, deixa vir É aqui, pode deixar vir Onde? Direita Cai Vai vim, vai indo, vai indo, vai indo O carro tá atrapalhando eu passar Tô aqui Me drop colete? Não tenho Não tenho Eu peguei o capo Nossa, nem furo Pera o chopp atainá Ai, mano, se a gente não tivesse de ump brincando A gente tinha pegado esse cara de estarela no carro Mano, ump não mata, véi Ump não mata, véi Tomar no cu, véi A gente girou o carro dele, fez tudo Você não podia só ter tomado o noc Se você não toma o noc, a gente tava bem Porra Que azar, véi A gente não é bom o suficiente de ump ainda, maloca Só ump aí Mano, eu não matei Eu fiquei na sede de matar o cara Porque ele ficou com um de vida, véi Sim, sim, sim Não, ele ficou com metade da vida ainda, bota a fé Nem fudendo, véi Tô vendo a defkan aqui, o maluco Ficou com metade da vida Eu acho que se a gente ficar duro E espera eles vim, tinha sido o god Em vez de atirar no bug Não, não, esperar o cara parar, tá ligado? Pode crer Nossa, e era o Chape e a Tainal Os caras é bom, véi Ah, véi A ump é muito dura, véi Tá bom, tá bom Não vamos desistir, não Primeirinha, primeirinha Vou te chamar aqui Fica online aí Pelo menos não zeramos, né? Não, não zeramos Pior que o skipinho que eu queria pegar Ela pegou, você acredita? Ali na frente, né? Era o de cima Era o de cima que ela tava Não, não, mas aquele buraco é melhor O buraco que você achou que era o melhor? Era, era O buraco era o melhor É, porque se eu não tivesse caído ali Nós fazia molotov e granada nela Ela tava morta Sim E tá ligado o campão de lá da esquerda? Tem visão dali, pô Os caras não atiram porque não quer Dá pra olhar o replay? Vou olhar, rapidão Quero ver se eu não tô maluco, véi Mas eu acho que ali não era tão bom Quanto o lugar que a gente tava Eu pensei que tipo Você atirava nela Ela me pegou facinho de lado, véi Na hora que eu Eu atirando no sharp ainda, véi Não, eu não tinha visão dela Nossa Tipo, eu pensei que você tinha atirado Ela tava atirando nela Quando você tava atirando Mas na verdade você nem tava atirando Mas na verdade você nem tava atirando Não vai tentar fazer não, replay? Ah, você caiu atirando no outro Você tava trocando tiro Eu pensei que era com ela O sharp ficou com cor de vida A HP pegou nela Tirou 5 de 2 de dano O sharp ficou com metade Ela me deu capa E eu tive que curar Mano, olha aí Os caras do compound GBZera, DreamHust, ThugFest e BDBL Os caras tão brigando entre si lá, véi Se os caras do compound Tão jogando o jogo, tá ligado? Não tão brigando A gente Eles tavam mortos, pô Tainá toma costas 100% ali no galpão, ó Esse lugar toma costas 300% do galpão É horrível, é horrível Se a gente só ficasse parado vivo A gente tava muito bem Só que o azar nosso É que o compound tava brigando Caralho, a gente tava no Dream, mano Que azar, véi O meu knock ali rápido pra ela Que fodeu, véi É, você só não podia ter caído Você abriu pra finalizar o sharp Que tava com o bug sem rodas Sim, eu matava ele Você viu que dava pra matar ele? Dava, dava muito Ah, não deu nem tempo de eu tirar a cara Já cai Se eu fizesse a HE sem ela ver Que eu tava fazendo a HE Eu tinha knockado ela Eu abri pro sharp que parou lá atrás Se eu tivesse ficado aqui em cima também Na direita do tanque eu tava vivo, véi Ai, que bosta, mano Mas ump não noca, véi Quer dizer, a gente não sabe jogar de ump, né Porque tipo assim, ali era média distância, né Em média distância a ump já é ruim, véi De perto ela é boa, mas em média distância já fode Bora dar umas play Bora A realidade mesmo é que eu não tenho o costume de jogar de ump Eu precisava ter jogado mais de ump Antes de ficar brincando de ump, tá ligado? E eu perdi o colete, tava com um colete de 10 Nessa trocação aí Ah, era pra gente matar os dois e tá muito bem na partida, maloquinha Que azar, véi Ele tava muito fácil de matar, véi Ligar ump que fodeu nóis Pô, no cu, véi Pô, na hora que ele passou do nosso lado Nós já tinha matado Pra lá, eu já tinha caído Tinha, 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 tinha pra caralha Pronto, o foco era da Tainá Pronto, o foco era da Tainá Eu tinha, mano, Molotov, Smoke, tinha... Eu tinha duas HEs Não, uma HE, duas Molotov É, tinha HE, Flash Só que nessa de demorar eu fiquei Furou o bug Falei, mano, eu vou knockar ele Um big beijo Nisso de knockar ele, ela já me derrubou e fodeu É Tem que tomar só que dá pra não tomar knock A partir de agora, véi Porque tomou knock, já era É du, véi Já era, é du Não dá pra salvar do knock É igual nós, pô Nós knockar também, mas puxou É, knockou, puxou, sim E ainda que é a Scarelli, né? Igual o Beril que resolve não, véi É Vou botar a roupa do Neto depois também Só lembrar, rapaziada, que a gente tá jogando pra se divertir, véi A gente vai jogar de ump mini Vai crachar, vai trocar tiro Vai chorar que ump é uma merda É Você não vai assistir a live hoje e pensar que, caralho, até que vai destruir Não, mano, se der bom, deu bom Se der ruim, foda-se Vai dar bom de ump Vai dar bom, se der bom, vai ser de ump, véi Os caras vão ver os tirinhos da ump Assim, próximo, já vão saber que é nóis, tá ligado? Ah, é verdade True da true Dá nada, dá nada A parada é divulgar a skin do Neto e se divertir no campeonato Eita, roubei Dozezinha é muito cruel Mano, finaliza não, eu tô jogando com o Technosh Relaxa, eu nem finalizei o amigo dele É sério Só mata aí, por favor Fala que tá jogando com o Technosh Que ele falou que também tava Um big beijo Pra todo mundo Como? Tá jogando comigo Aqui é o Technosh, meu mano Tinha finalizado o amigo dele Quem será que eu faço a maldade ali ou ali? Escolhe uma loca sul ou norte? Norte Norte Não, faz a maldade no sul, mano Deixa o norte quieto Acabei de vir pra casa, desgraça Não, não Não vou voltar, não Eu vou voltar e você vai falar Não, não, não Faz no norte mesmo Acho que eu não te conheço, velho Nossa Quero tentar uma play Calma aí, cara Ah, ele tava em cima Pensei que tava embaixo Porra A play funciona, velho Mas não explodiu? Cuxu parede Cuxu pa Chuparede Cuxu paredes Não explodiu, não? Só que ele foi no lugar Por que a gasolina não explodiu? No ar? Não, ela ia cair Eu queria que ela caísse E explodisse depois Eu dei um tiro nela, né? Sim Não, eu tinha que arrufar mais ela, eu acho Não, mas ela pegou fogo No ar, você fala? É, no ar eu vi pegando fogo Não sei, eu acho que ela não ia explodir não Ela explodiu depois Estranho, velho Eu liguei lá no trem lá, hein, mano Que eu não tô nem Mano, a HE Se eu tivesse deitado Puxado o pino e jogado depois Eu teria nocado ela Porque a HE explodiu certinha, tá ligado? Só que ela viu que eu puxei a HE E correu E aí ela tomou 2 de dano Live do Neto tá com mais delay? Ué, mas eu botei 600 segundos, pô 600 segundos é 10 minutos, não é? Aham Oi, foi linda essa code para ali, tá? Eu tinha esquecido daquele lugar Pode falar bem mais assim Quando você ver que vai dar bom? Ah, é porque eu assisto muito Eu lembro, tá ligado? Do lugar, tipo, do buraquinho, né? É, o buraquinho foi God, God A play, God, God mesmo É, não, nós só deu merda que eu caí ali, velho Se não tivesse caído Tinha sido sensacional ali, mano, pra nós Nós tínhamos pegado muita kill Os caras rotando ali, velho Ou não, né? Que a UMP também não Muda o nome pra Escareli, então Mano Eu queria muito saber se, tipo assim Os caras tão realmente falando um Pintão Não tem como não falar, né, mano? É, não sei A gente vai ver depois O Gira também tá jogando de UMP, mano O Gira sempre faz jogar de UMP Ele ia dar um Pintão, porra Aí, chat, quando acabar Digita no chat que acabou pra nós lá A primeira partida Ah, não, mas aí vai ser com 10 minutos Além, não adianta, né? Quando a partida estiver com 20 minutos Avisamos a nós O Gira tá em cima de um telhado De 4X de UMP Que o cara passando lá na casa do caralho E ele é rajando, tá ligado? Sério? A bala nem chega, mano Agora nós vamos confundir os caras, velho Com o Gira de UMP Os caras vão pensar que é nóis E às vezes nem é, velho É isso Boa Ricardo Júnior, obrigado pela assinatura Pablo, Ricardo, obrigado pela 75 Albert, obrigado pela 75 Eduardo Salles, valeu pela 75 Emanuel Gonçalves, obrigado pela assinatura Tá concorrendo aos brindes aí de mil reais também Cássio Monteiro, valeu pela 75 William Lima, valeu, obrigado pela 50 É nóis Gabriel Consfeu, obrigado pela assinatura Bruno Diniz, obrigado pela 75 É nóis, rapaziada Tamo junto Vector é melhor? Mas o nome do time é UMP então, pô UMP então A parada, maloca, eu não sei nem o que é Eu acho que não é nem a UMP que é ruim A gente não sabe onde mirar na distância, tá ligado? Isso, exatamente Onde que é, é esse ponto O bullet drop dela a gente não tá acostumado, velho Ah, mas atirou no cara, pegou no pneu, pô Sim, a gente estourou a roda do maluco, velho Eu não queria estourar a roda, eu queria estourar a cabeça dele Eu também, eu atirei nele Eu atirei tudo nele, velho Vem pra mim, vem pra mim Vamos agressar? Eu tô 12 Vou tá de 12 Porra, tentou me finalizar, esse vagabundo aí, ó Caralho, ataquezinho Brincou, hein Porque o mano, cometendo 12 de longe, não deu muito certo, não Se ele jogasse qualquer outro arma, ele tinha me matado Ah F Ah Tá bom Tá bom Interessante Orra, mano Não tem como, você cai, você pega um M4 com 120 balas, você recarrega, olha pro cara Bum, bazucado Bum, bazucado Mano, que broxada que dá, brother A partida lá, tá com 14 times, 18 minutos Daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco acaba Mano, e se eu te falar que não bateu nada em nós, puxou full pro... Ah não, bateu ok até Mas as casas, as casas lá que eu queria crachar na fase 1 e o... e o compound bateu tudo pra cima, velho Nossa Tá ligado aquele galpão que eu marquei que eu ia crachar? Sim Aí tá puxando tudo pra lá, velho Quero ver que eu vou jantar hoje Meu Ai Olha o Kira, velho De... ump No morro De mini no morro, quer dizer? Ah, roubaram a kill dele Não, frog, não roube a kill Cara, bateu todas pro norte A gente tava muito morto, maloquinha Ah, muito morto, né, velho Tava muito morto Era pra ter crachado no galpão mesmo Vai tomar no cu, velho A gente tá de ump, a gente ficava no galpão Trocava tiro de perto Ó o Kira de ump, velho Ó No milharal que a gente tava no skipinho lá, nós tava bem ainda Que doideira É, mais ou menos Agora estaria mal Mas olha o... Se você voltar na minha live Você vai ver o primeiro ping que eu dou É naquele galpão ali que tá no meio da safe agora Nem fodendo É, tipo Eu ia crachar lá antes de parar no skip, tá ligado? Caralho É, saquei, verdade É, eu ia pra lá É, verdade Devia ter ido, fui burro Eu sabia que era safe de lá, velho Sair de lá é de boa também depois Você guarda o carro dentro do galpão O frog já tá com 6 kills Mano, foi ele que eu dei capa que não quis trocar, eu acho Naquele campo Foi, foi, foi Era os dois, era os dois Se eu derrubasse, eu puxava Nós tínhamos puxado Nós tínhamos puxado Deu 20 minutos lá Então já deu uns 30 Então já deve ter acabado, hein A gente mata ou morre aqui Quito Já ouviu falar no maloca Quintech Vou finalizar não, mano Relaxa Caralho Derrubei muito bem de lado Eu matei o cara e finalizei na beira Matou, boa O cara tentando salvar ele Vamos ver lá? É a mesma ceia sempre? Eu acho que é Se não for, a gente vai descobrir agora Copa Netenho Não, tá playing ainda 32 minutos, véi Que porra é essa? Vamos ver Não acabou em 32 mil Ah, porra Aí, criou Não? Ué Não, não, tá ali Copa Netenho 1, 2 Não, já criou Já tá quase cheio Tem 62 Latam, PUBG Screen Não é nosso, véi Ah Não é Copa Netenho Tá maluco, porra Falei, cara Eu tento nem tratar Mano, olha o Chape e a Tainá Que mataram a gente, véi Que que deu? Estão muito bem no morro, véi Fodendo, mano Juro, véi Quer dizer, Tainá Eu ziquei eles Não, não ziquei não Segou o Tainá Ó, o Tainá resolveu O Chape 8 kills Safe no morro Mas vai bater É, onde eu queria pegar É o meio da safe ali, ó Primeira safe eu pinguei ali Que raiva, cara Olha essa safe, véi Nossa Mano, vou até olhar o replay Vai ficar mais puto, mano E eu olhei o replay errado Mas é isso aí, maloquinha Jogar igual o Leão Puxando Trocando É, morreu Jumpe de perto Os caras não vão trocar com nós Tec Não vai, não vai Não vão estar esperando Dá pra nós atirar andando Sim, só sai correndo Atirando igual imbecil É, mano Ah, melhor Quero pegar ali Vambora Nós vai O Chape tá aí na morrendo Ó, estamos rotando de carro Não tem ninguém assim Não tinha ninguém lá, velho Meu Deus A gente fora do skip Não tinha ninguém Eu queria ir lá, velho Eu queria ir lá, velho Não é possível, cara Olha a última safe lá, velho Mano, bateu a próxima safe Não tinha ninguém lá também Só que eu não peguei Porque eu pensei que a casa de baixo Porque eu pensei que ali ia ter A casa de baixo, não Não tinha ninguém lá Em 15 minutos de jogo, velho Meu Deus Juro Não tinha ninguém O Tug passou por lá E não parou A gente brigou A gente tava brigando Com o Chape E com a Tainá E não tinha ninguém lá, velho Mano, eu vou meter muito Foda-se Começar a crachar, velho Foda-se Meu Deus do céu Cadê? Cadê a senha? Onde que pega a senha lá, mano? Não é a mesma? Não Então eu vou pegar pra você, peraí Manda lá, pra mim Ai, velho Ai, Pedro Ah, você comete 1, 12 Então, peraí Tem que dar uma F5 Tem que dar uma F5 Eu vou infartar Não tem tanta gente assim Com muita kill, não, né? Ninguém foi, tipo assim Caralho Deslanchou, não, né, mano? Não sei, não sei É, outra senha mesmo Ah, pode até vazar então Se muda a senha Não dá 10 minutos O cara starta, né? Não tô no vazio, não Tem um time aí Zé Piroca Detonando geral E o Kira amassando, tá? O Kira tá vivo? Tá vivo Caralho De um, pipi A UMP não é o problema É nóis É, é nóis com a UMP Na verdade O problema da UMP Foi nós ter dado o trek Num bug de UMP Sim E a gente ficou Porque a gente sabia Que tipo, com qualquer outra arma A gente teria matado ele ali Rápido Se a gente deita E fica parado Os cara ia vir até nós, tá ligado? Se a gente não atirasse Eles iam descer do carro E a gente ia pegar eles de lado Só que ia ver o nosso também Não, acho que não vinha não Acho que não vinha não Tava... É Tava escondido no morro Se a gente só deitasse E ficasse durinho A gente pegava um O galpão a gente matava também Tô muito puto Que eu não fui nesse galpão, véi Olha, a última fase tá nele, véi Tem que confiar mais em mim mesmo, véi Sério mesmo É, mano Só vai Falou, nós vai, pô Não me empurra E o Kyra tá safe, tá? É, eu não sei se os caras pegou muito a kill não, véi O Frog morreu Ele tinha pego seis O máximo que eu vi foi seis kills Tem um time com três E aí os caras do final aí Tão tudo com pouca kill Tá ligado? Tão, mano Sim Comecei um médio Médio é boa Pra todo mundo Não teve nenhum Aqui é foda, né, mano Não tem como, mano Vamos lá, o Kyra com duas killzinhas Você craque em solo com quatro kills dentro da casinha Outro time com dois Todos os times do final ali Ninguém tá com vinte kills, tá ligado? É, mano É aquela Tem que ter uma play boa hoje, maloquinha Aquela play que, tipo A gente ganha com muita kill, tá ligado? Hum E vai tentar fazer umas médias boas Nas outras partidas A gente consegue, pô Caralho Consegue pra caralho Ah, esqueci de botar a skin Será que dá tempo? Não, não, vou sair, não Não, eu te dropa a calça lá Não, não, tá de boa, tá de boa Ah, você consegue me dropar Trocar a skin e pegar de novo? Não, não, não dá Ah Só tem o Zé Crack ali que eu conheço, né, mano Se não E o Kyra Kyra morreu não, né Ainda não Nossa, até que nós tava no galpão lá até agora Nós estaria no galpão até agora E quem que ruxava em Norte Iump, mano? Ninguém, dentro desse galpão ninguém ruxava, velho Talvez o Norte Iump era sem bala Ah, mataram o Kyra Pegaram o Aug, o Aug é roubado É, o Aug é foda Acho que se nós ver drop, nós troca, tá ligado? Sim, sim Kyra ficou em quinto, pô, tá bom? Ótimo Representando a 1, pintando, mano É isso Vamos representar também É, por isso que foi até a última safe Olha a safe, velho É, mano E nós ia estar de um P amassando nesse galpão aí Tava Nossa, nós tinha pegado muito aqui, velho Os caras crasham de nós ali, velho Sim Nossa, ele ia falar pra gente jogar soltinho ainda no muro Trocando tiro O cara pegou o carro Colocar de cover no muro É, colocar na porta da casa Não sei se é uma boa ideia, não Vocês vão subir na casa, será? Ah, ele entrando Startou, hein? Ah, o time que não tava entrou agora, hein? 80 players O time é 80 players Ah, o The Kraken ganha essa partida aí, mano Você acha? Cavalgue Eu acho, mano Olha lá Agora caiu um do outro time, tá ligado? Vai sobrar x1 Ah, ele atirou em tudo Mesmo no lugar certo Nossa, o Molotov pega Foi boa Foi ótima Nossa, foi perfeita o Molotov Tá queimando Parou de queimar Mas impediu o Rush E conseguiu salvar o amigo Nossa, mas ele não tá olhando, velho Tem que olhar, né? Aí, ó Não olhou Mataram Fizeram o Rush, não fizeram? Não, o cara resolveu O cara resolveu E matou os dois Esqueci de novo Eu, é, boa Lag Eu tinha esquecido na primeira também Tô, Afro Pra te dar sorte Pega aí pra dividir, ó Pra você ir com alguma coisa da skin Pega aqui, então, o cavalinho Tá buxou, tá buxou Não vale tirar, hein Demorou, demorou Pega aqui, ó God, God Valeu, valeu Olha lá, Tec E aí, maloquinha, mano Tem o drop? Mano, pode ser A gente saiu full, né? Mano, eu acho que esse avião Na esquerda, galera Eles vão tudo cair pra direita Tá ligado? Achando que Vão querer fugir, né? É, tudo pra direita, velho Confia, velho É porque na esquerda Ali vai cair os mesmos caras Eu vou roubar o carro de gat, cara E vou cair nas minhas casas Ali em cima Eu quero cair nas casas em cima E eu Eu já caio Direto nas casas Pra garantir Pode ser, pode ser, pode ser Só quero roubar o carro mesmo Não dá tempo do cara Pegar carro e matar, não A gente precisa de um carro Tá ligado? No Z, crack Não ganhou Porque ele teve que fazer O vault no muro, velho Sim, eu vi É, quase acertei Comigo aqui Como você? Comigo que tá um, Du Comigo que tá um, Du Vaza, vaza, vaza Eu te busco de carro Tá Calma, eles guivaram? Não, viraram Não, eu vim pra casa Vim pra casa como se eu fosse trocar Tá ligado? Você caiu aí? Cai Ele caiu também Você consegue ficar duro? Eu vou lutear a casa da esquerda ali Ah Tipo, esses caras Puxem o vinho Eu vou lutear o mais rápido possível Mano, eu não achei arma, velho Ó, o smoke não é eu aqui, tá? Tô indo Peguei o escarelo e o mini E um, piqueza Use Puxem 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 Onde eu consigo bater? Ela tá me puxando Tô voltando Tô voltando Não, tô aí, não, tô aí Tem um Vai, fora Só puxa É isso Cuidado com os caras puxando do... Aham Tô ligado Tem uma loquinha, God Peguei um, pijado Mano Caralho, os caras jogaram mó bem, né mano? Cala a boca Não, é sério, pô Jogaram... Assim Eu falo de questão de me puxar quando eu tava sozinho É porque tu me ajudou e já atrapalhou eles, pô Mas fizeram HE os caralho aqui, velho Sim Camero mais uma vez, né? Tadinho do Camero, velho Sério mesmo Camero vai soar comigo, velho Tô com 10 kits só, tá? Eu tava de iscarelli Você quer kit? Até que eu falei Quero Eu tava de iscarelli e eu falei Mano, eu vou pegar um Eu vou honrar, tá ligado? Do lado Você pegou Peguei, velho Eu tava de iscarelli na mão Dropei, dropei, dropei Vou pegar um Quero Fiz quatro aqui, ó Fiz quatro no banheiro Mandagem pra você também? Tô de boa Mano, a safe é toda nossa É aqui, aqui A safe é aqui Só que a gente precisa fazer um pouco mais de loot Em algum lugar, tá ligado? Então, caiu o cara Acho que... É, se bem que você caiu, né? É extended de ump aqui com uma ump Quero Já tô Só extend Ah, na real Eu tô bem pra caralho, velho Só falta eu trocar uma mini Nessa iscarelli aqui, velho Tô, né Eu tô de... Tô de capa 1, mas eu tô suave É, eu tô de capa 1 também Outro iscarelli Mano, eu tô de... Eu tô com a mini perfeita Compensa extended Só falta a mini Eu também, eu também Falta só a mini a 6x, mas tá suave É, eu tô de 4x também Tu acha que essas casas aqui é melhor Do que aquelas azulzinhas ali? Vamos no carro Essa casa aqui é o Dream do Dream Mas vamos na casa ali do lado? Pode ser Só pra gente lutear Vou pegar aqui, tá? Preciso de attachment, velho Não tenho nada, velho Você não pegou aqui Você anda de ump? Não, eu peguei Eu falo de... Olha o drop lá na frente Eu falo de attachment não Eu falo de... Utilitários Mano, não escutei nada, velho Entrei aqui já Melhor item do jogo Tá na mão 1,6x Neto, bota mais capa 2 no jogo, velho Que que é isso? Não tem capa 2 também, velho Smokezinha Tem smoke, duas molotov aqui Molotov eu quero, mano Tem duas lá Cara, minha intuição é as casas do 2 Mas aqui não é ruim Só que eu nunca vejo fechar pra cá Quer voltar pra lá? Eu acho que lá é melhor Pode ser É lá então Vambora Ó, já tem... Mano, essa moto aí Será que essa moto tá vindo? Parei, parei Não, não, não veio Parou na casa da frente ali Vamos pegar lá logo Se não vai crachar A gente lava Sim, porque já tem crachado alguém Tá ligado? Eu não tô azado É Foda-se Falta tecido Tamo, tamo muito sede ao pote Aqui tá ótimo Tem o Everest também do lado Vamos, vamos aceitar Aceitou Aqui dá pra atirar nos caras Nesse milharal não aberto Quando a save começar a apertar Tá ligado? Mano, tudo aqui estoura carro Maloquinha Estoura, né mano Aquela casa ali estoura muito o nosso carro Essa casa tem bastante utilitário pra gente, mano Fecha bem mais pra outra casa Por isso que eu queria a anela Mas foda-se Vamos ficar aqui mesmo Mas que fecha aqui, né mano É Aqui não tá ruim Mano, se bater full pra baixo Eu vou insta-pegar aqui, ó A gente vai jogar dali de dentro Já vamos direto Já vamos direto Quando tiver perto Nós já vamos pro carro, tá ligado? Sim, sim Quando a gente vai batendo Nossa, eu tô de escareli pra longe E um pipa perto Nossa Eu tô bem pra caralho Tô com a mini full, véi 6x Se achar a mini, a outra mini eu quero Você não viu nenhuma outra, né? Lá em cima Não Vamos ver Os caras tretando lá na direita do mundo Os caras gostam de ir pra antena, né? Sim Mas você... Ó, tem cara aqui, ó No mercado tem um cara aqui É, então Ali foi a moto que parou É Em cima nas casas boas tem também Vou ficar olhando nesses caras aqui, mano Ó o carinha Tomou, tá? Dá pra não cair, hein? Não, eles crasham É Verdade Não dá de capa 1? Tô Caralho, o único ruim é isso, véi Nós dois de capa 1 Que porra de loot é esse, véi? Tomei um tiro parece que é um canhão É Eu dei capa nele, se não ele não derrubava Se bater ali, a gente vai direto pra lá, tá? Tá Se bater à esquerda, a gente crasha no 1 Se bater pra baixo, a gente crasha ali E se bater pra direita, a gente crasha aqui Vai ser esses três lugares aqui, ó Pronto E se a gente ficar bem, mantém Um big beijo pra todo mundo aí O ruim daqui é que os caras podem bater um em cima ou embaixo, tá ligado? Verdade, aí Ó, Thug Biel morreu pra Isa Isa Skinix matou o Thug Biel E ele matou o Thug e finalizou o Skinix ainda Então, a Isa tá sozinha E aí, 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 tec, tec, fechou É a casa, mano, vamos passar pela casa que a gente tava e ver se não tem ninguém Bora, bora, bora Dá a volta Mano, aquela casinha que você caiu também é interessante, hein Muito Aqui não é ruim, pode voltar, mas eu... Ah, é o lugar que eu falei, olha ali, não Desgraça, velho, eu tô sempre certo, mano Tá, mano Tô mirando, tô mirando lá Não vejo ninguém na casinha laranja nem na rosa, mano, não vejo Não vejo, não vejo, não vejo, tec De boa, só vou passar na outra também, porque a outra é melhor Pra dois defenderem de um Mira a direita aí pra nós Não vejo também, não vejo carro, não vejo nada Peguei Os dois na mesma casa ou um em cada casa? Um em cada casa, um em cada casa Vamos ver se tem, ó, capa 1 novo aqui E o bom é que pode ter loot aqui Uhum, um capinha Capa 1 aqui Você que fechou a porta? Foi, foi, tô, tô Tô fechando as portas aqui Capa 2 aqui Tá sobrando, capa Não, peguei Ó, fica ligado com essa moto aí Tá Não, voltou Ah, é uma SLR, será que eu troco, velho? Mas eu não tenho, tem bala de AK aí? Tem, não, deixa eu, aqui comigo não, mano, deixa eu dar um lado pra você Tem uma SLR aqui também Uma SLR com skin, mano, essa skin é tua? Uhum... É minha, 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 minha Tá, mano, eu peguei a SLR, eu preciso de bala de AK só Não tem, não tem aqui Ah, foda-se, eu vou... Vou usar enquanto dá Tem zero, zero? Zero, zero Achei nada aqui pra você Você lutou aqui, eu acho Sim, eu lutei aqui Nossa, velho, tô... 22 barra 8 de SLR Alquira, Alquira de U, Alquira de U Dá, Alquira Representa Tomar cuidado em cima do Mo, que os caras não aproximar de nós, né, na... Na rataria, sim O Zebral e o BGM, foi Não, só o Zebral Quer dar uma bizoiada aqui? Quer subir aqui? Aqui no Morro Tech, aqui, ó Dá pra quando nós combina, ó Ali no 230 3, 2, 1, já Amassado Não caiu porque a gente não deu o capo Em cima de nós Vai voltar pro campo da esquerda É, ele não vai ficar aí moscando Porque ele vai tomar tiro de curto de curto de curto de curto de lado Putz, esse cara ia crachar aqui Ele ia crachar aqui, eu acho, viu Ia, velho Acontece, acontece Caralho, 20 barra 4 bala, mano Essa casa aqui, ela não costuma fechar, tá ligado, maloca? Mas a gente consegue jogar no morro E o carro tá safe E qualquer coisa a gente joga... A gente pega ali e depois vamos fechar pra baixo A gente consegue, tipo, virar E se bater pra direita ali, como é campo de duo A gente escolhe uma casa e cracha, tá ligado? Tá No futuro Aqui a gente vai ficar brincando até, né Até bater então Até sair daqui, sim Fechou O cara do sniper no morro lá Carro? Olha o carro vindo Você já vem, hein Já fica fora E aí, Tec Mantenha, mantém, mantém, mantém Mantenha, mantém, mantém, mantém Fechou o fogo ao contrário, né Consegue mirar no 1? No 1 aqui, deixa eu ver Consigo Não tô vendo Esse carro aí, ó Nossa, mano Nossa Eu acertei, mas eu tomei Eu tomei, dei outro Mal que você acertou Ah, vou pegar esse cara Ele aqui de volta Merda, mano Se você tivesse com um mini-base Eu não achei matado esse cara aí, velho Agora Você mirou não? Mirei Não vejo Só dá pra ver um pedaço da casa, velho Mas não tô vendo Não dá pra ver direito, né Não dá pra ver claramente, não Acho que é melhor a gente manter, então É, mantém No final Depois a gente vê Tem um morrinho aqui, Tec Ó, onde eu marquei no 2 Que, cara Tem um carro lá, tá ligado? Vou furar o pneu Tem carro no morro? Isso aqui, ó Então o porta é na casa também, esquece Vamos subir aqui e tentar pegar um muskill? Pode ser, mano Vê se a gente consegue roubar o kill aqui em cima Ó, mira lá Carro vindo, carro vindo, hein Tá aberto Tá, eu acho que é melhor eu ficar na casa, mano Fica, 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 fica Escrachado Tá passando direito, ó Ó Tomou duas Caralho, que spray que eu dei, velho Crackzinho tá agudo Passou tomando dois tiros Mano Tu bota fé que eu subi aqui, eu não tô vendo ninguém lá, velho É, o que você manda, mano? Não, tem carro, tem carro, tem carro, tem carro, tem carro Agora eu acho que a gente espera, mano Que esse milharal aí vai ter tanta gente rotando, caindo A gente pega aqui, ó Ó lá, os caras lá caixando lá em cima da antena, ó Que eu te falei, ó Crachado lá, vai ter treta Se pá, nós pegamos um de lado lá caído Ó lá, tá vendo? Aham, vou atirar no... Ah, vou não Relaxa, acho que ele vai parar esse cara aí Não, mas os caras passaram por eles Não tem dano Tem mais bala verde aí depois? Hum, tô com 97 aqui Ah, tá, não Tô com 120 Se pá, depois é crash nessa antena aí E brigar de perto mesmo, fi É isso mesmo Se fuder, a gente vai ter que brincar de crash É isso Tomar cuidado até que esse morrinho aqui Às vezes o cara vem na caladinha por cima Olha essa skill aí, será que... Eu acho que é nossa skill A gente consegue pegar Vamos Só cuidado pra gente não tomar do morro costa depois É Começar a tomar, mas sair vazado Tem que subir e já tomando cuidado Não tô mirando aqui Não tô vendo em cima do morro O gás bateu É, Tec, acho que esse morro aí, mano Ninguém descendo a montanha, véi Vamos voltar, vamos voltar É, vamos voltar, vamos voltar A gente vai tomar do morro lá Pelo menos a gente já sabe que... Aí, ó É, a gente ia, a gente ia Vamos ver a safe Tá bom, tá bom Vamos manter depois No final a gente crasha Se pá, dá pra jogar daqui do morro, ó Onde tem um carro, tá ligado? Dá pra jogar dali, ó Ó, os caras lá, os caras lá Se crashar, ó Dei uma nele No morro ali Tá vendo numa ali, Tec? Tá ligado? Tem um negativo onde tá o carro aqui, ó Dá pra jogar dali, não dá não? Não, mas tem cara lá, eu acho Ah, pode crer Não, nosso jogo é crashar e brigar no morro, véi Só que bem do leite do leite, tá ligado? Aonde você quer crashar? Na antena mesmo A gente vai brigar com a antena Boa A gente vai parar na antena ali Provavelmente no meu ping, exatamente E trocar com o cara É, não... Fechou A parada é só a gente Jogar sem medo, tá ligado? Vamos dar uma antena, dei capa E no cárter agora, hein, mano Será que eu não pego uma skillzinha agora, não? Que esse gajo vai bater aqui Ó, eles não estão brigando? Mano, estão Ó os caras rotando aqui na direita Estão vindo Acho que um do carro fica, mano Tomou capa Tomou duas Tomou outra Que isso, mais não Mais uma Consegue finalizar? Finalizar é importante Olha, o cara foi lá salvar, véi Tomou? Matei o outro Não, tá aí, ela matou o outro Ela matou o outro Ela matou o outro, você pegou só aqui Vamos, carro, 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 carro Vem Cadê o carro? Tá aí com você Tá comigo, tá comigo Agora é que é um picanta Tá agora Ó, vocês estão mirando em nós, hein Vamos pegar a direita pra gente brigar de perto com eles Fiz bang Tamo bem, tá? Quer puxar neles não? Ele fez a HE, aham, aham Derrumei, tá aí na Vou fazer a HE, tá fazendo a HE? Faz chuma de a HE, molotov Peguei, 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 acabou Boa É a vingança Caralho Ela rasga, pega a esquerda, pega a esquerda aqui Vem cá, vem cá, vem cá Aqui, menino aberto, menino aberto Parou, tá aquela ali, ó Tá Tá atrás daquele bagulho Quase certeza Vou fazer a HE pra explodir Esse não explode, eu acho, hein, mano Esse não explode, mas tem um no outro Dei capa, dei capa na paçocla Tá, cuidado pra não tomar de longe, hein Vou pegar o utilitário, vou pegar o utilitário aqui Tô ficando full kit, eles não tão safe Vai puxar O gás bateu, o gás bateu Puxaram, né? Tinha um na paçoca, velho Tá os dois, tá os dois ali, vou pegar os dois Ok Peguei, peguei, era só um RGB Boa, 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 segura Quarenta segundos a gente vai ter que fazer alguma coisa Não sei o que, malaquim Não vou mentir pra você, não Cara, deixa eu ver Aqui, ó Pode por aqui ter uns buracos aqui, Tech, ó Tá ligado? Só lembra aí, ó Por aqui tem uns buracos Pega full utilitário, pega full utilitário Não tem, vai Não tem Tem alguma mira mais 4? Não vi 4 6 Você droppou, filho da puta Vem cá, maloquinha Pega o carro pra nós Peguei um que não tá bom, né, malho Os dois, pega o outro Tem dois carros Oi? Pegar dois carros, não é melhor? Tá sem roda esse aqui Cadê o nosso? Cadê o nosso? Ah, 5 segundos Vai ter que ser nesse mesmo, velho É, vamos nesse, vamos nesse Só espera um pouco Deixa eu ver, ó A safe anda devagar Ali naquele morrinho não, tá safe? Será que é aquele morrinho? Ah, tá, 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 cheguei, cheguei, cheguei Pode ir, pode ir Não tem ninguém? Será deitado ali? Não sei, vai agora, né? Ó, tem smoke ali, não tem? É aqui, ó, close aqui, ó Ah, aqui? Pode ser, pode ser, pode ser É, aqui, ó Vai, 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 vai rápido, para rápido Parei aqui, ó Foda-se o carro, mano É isso, é isso, é isso God, 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 cal, God, cal Cuidado, cuidado da esquerda, agora Vem esquerda, vem esquerda, vem esquerda Cuidado pra nós não tomar do morro Mano, pega bastante aqui, mano Vê se a gente pega esses carros de lado Cuidado aí pra você não tomar da casa lá da frente, maluquinha Não vai mais, não passa mais isso Tô vendo o morro, tô vendo o morro Deu o B do carro Boa, 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 boa Cadê o outro? Não sei, derrubei no carro Mira comigo aqui, fica aqui comigo Fica aqui comigo Tô mirando, tô mirando, tô mirando O outro a gente tá pra esquerda O outro não rila, o outro não rila lá no carro Na pedra talvez, tá? Tá, será que rila lá no carro? Pode, pode fugir comigo Tô mirando pedra, pode fugir Não sei de onde eu tomei Toma da casa, toma da casa, deita Tem bastante smoke pra fazer Olha lá o carro Contou o meu aqui, contou o meu aqui Boa, boa, tá ótimo então Ali na esquerda, ali ó, do outro lado do carro Foi pra pedra Não tá safe, não tá safe Tá na pedra ainda? Tá na pedra ainda? Aham, essa aqui é a nossa Tomou, tomou a minha Segura, segura, segura Tô mirando Relaxa que se cair tá safe Mas tenta não cair Eu tô, não, vou ficar mirando Mira, tá na pedra Tá na pedra ainda? Aham, mira, 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 tô curando Vai dar aqui pro gás, velho Relaxa, fica mirando Posso sair? Tá curando o gás Morreu Senhor Lutinho Ali no carro, maloca Pega de lado comigo Cadê o carro, cadê o carro? Ali ó, parado Tô vendo, tô vendo 3, 2, 1, já Tem um que dá pra pegar pelo pé Pelo pé, pelo pé Tá carregando A safe é a nossa Passa pra caralho Pra caralho, pra caralho A gente joga daqui ó Meu ping Toma, esse não tem cara Na nossa direita aqui ó Já vou pegar aqui na frente Se tu falar eu levo o carro Vou levar o carro aí Eu tô sem colete, tá? Também tô ficando sem Será que tem uns caras duros ali pra esquerda? Tão puxando eles, eu acho Tão puxando eles, tão puxando eles Tão puxando eles, vira lá Caiu ali Tá caindo exatamente ali ó Nossa, quase que eu peguei o pé Explode o carro Explode o carro Explode o carro Pode tirar Explode, tá? Uhum Toquei no smoke Boa Atira no meio do smoke No meio do smoke Tô faltando exatamente o mesmo meu ping Vem minha kill Não, roubaram minha kill Tá em cima, tá em cima lá Vou dar capa, vou dar capa nele A smoke lá puxou eles Mataram, bot e no rave mataram Uhum É dois do morro Campound Aí, mirando você no campound Segura Eu só tenho um energético, tá Tem muito grico Eu tenho um energético também Tá Tô 30, 40 de bala de mini Vou rodar isso de energético Tô sem colher GK1 Os caras tão muito safe ali Tão Não sei, vamos ver agora Ó, caiu Não quero de lado Cara Eu acho que não, viu Não, né Dei capa nele Os caras foram lá pro loot, mano Eles desceram lá Tá ligado? Sim Ó, tão trocando tiro Ali eu no rave, ó Comer na esquerda em cima Direita em cima no meu ping É, no meu ping Ó, o Nesboku, Nesboku, Nesboku Tô meu no morro, tô meu no morro Timo, eu tomo o trem Timo, eu toquei no rave Timo, eu toquei no rave Timo, eu toquei no rave Bora, 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 bora Vê se vai, vem se vai, vem se vai, é lá É lá, é lá, vem, vem Vai, 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 vai No rave tá caindo, tá Acelera, acelera Timo, eu vou cair Eu também Mano, eu tenho que ir lá Vou parar aqui e a gente cura de cover com o carro Ah, cê tá me travando, maloquinha Foi mal, foi mal, foi mal Cai Nossa, véi Eu não consegui curar Porque você me travou três vezes, véi Sim, mano, e eu já tava rilando Foi mal De boa Caralho, eu tava sem Que fodeu foi nós ter tomado os caras lá de longe, véi Sem capa, sem colete, véi A gente tinha nocado no rave Se a gente conseguisse ir Merda Era só o Kraken sozinho na casa Se a gente matasse o no rave e o bot A gente ganhava o jogo, pô Ganhava o jogo, mano O Kraken fodeu nós, véi O Kraken fodeu nós Deixou a gente com de vida No rave fez uma HE sem olhar E acertou, véi Nossa, ele nem viu nós, véi Nem fudendo, mano Tá bom, tá bom Eles ganharam, provavelmente Ah, terceiro lugar Eu peguei uma kill E você? Peguei... Quatro, né? Seis Seis, god Sete kills Terceiro lugar, god Bastante ponto, né? Bastante ponto Era pra gente ter... Ai, se a gente não fica... Cara, eu tava sem colete E... Eu não consegui curar, né? Tá bom, já fizemos uma mais ou menos, hein, mano Foi, foi melhor, foi melhor Tivesse ido exatamente na hora que a gente nocou Também tinha dado melhor Vamos assistir esse finalzinho? Ah, já acabou, né? Ah, você tá assistindo? Não, tá na transmissão, eu falo Ah, na transmissão? É Calma aí, você consegue dar spec? Não, não Não, eu tô vendo pela live, eu falo Eu vou fazer um leite com... Ah, eu vou esperar a sala criar primeiro Vai lá Vai lá É porque vai demorar 10 minutos pra aparecer o bagulho, tá ligado? Ah, pode crer É 10 minutos de delay, gente, não consegue ver na hora Nossa, a ump até tá indo muito rápido, véi A vingança veio Veio, veio pra caralho A ump é forte, véi Se pega o spray, dói, véi Quanto de dano eu dei nessa porra? 519 de dano, uma kill, véi Triste Cara, o NoRei fez uma HE sem olhar pra gente e acertou, véi E você saiu de trás do carro, né, maloquinha? Tinha que ter ficado no cover, pô Aquele morro ali a gente puxa pela esquerda, não pela direita Mas de boa E a gente, a Tainá e o Sharp estão pensando igual sempre, hein? Não é, véi? Deixa eu pegar a senha Mano, e foi muito azar porque eu tava tentando rodar o kit Eu tava tentando rodar o kit, aí você esbarrava em mim Aí eu rodava o kit, você esbarrava em mim Meu kit parou duas vezes, mano Uhum Mandei no Discord Ah, feliz que o NoRei foi bem Ganharam, ganharam Provavelmente, né? 2x1 contra o Zekraken que deu capa nele Você deu capa nele, eu acho que 2x1 eles não perdem, não Naquele morro ali, fechou neles Se fechasse nós ali, seria muito good Fechou pra eles, véi Eu acho que se tu dirige ali, tinha dado melhor também Eu na direção sou uma merda, cara Não, tu parou bem, pô Não, mas até chegar lá, eu acho que eu fiz o caminho errado, bota fé É, eu acho que era ir direto mesmo, tá ligado? É, reto, né? Eu fui muito pra esquerda E o Kira tava lá, vivo lá, mano O Kira era o cara da casa, né? Quando a gente ia trocar de ump Tomamos um HE Eles iam sofrer o poder da ump Criou já, tá? Te mandei a senha Não lembro, ó o time do Tec ali, ó Um pintão, tá vindo forte, hein? Eu vou ter que assistir, né, véi Ô, Leandro, eu tenho o que você faria Se um pintão tivesse vindo forte pra cima de você Sério? Dá peita boa ali, viu? É, você jogou pra cair no Clutch ali Contra o time do Frog, tudo Olha aquela casa ali, lotada de gente, véi Olha o Kira, ó Ah, pegaram o gato do Kira ali Tentando subir no telhado, mano Coé, Kira Penduradinho, feito Cueca no varal Tomou-lhe bola pela região do glúteo E aí, chegou a gente ali Ah, o senhor lutinho foi o que a gente matou, não foi? Ô, que morreu no gás, na real Não quis dar a kill Foi, foi Desgramado, não deu a kill, véi Eu dei dois tiros nele de mini Ele não quis abrir mais Entra na sala, maloquinha Cinquenta e oito já Cadê a... Já mandei, já mandei a senha Aí, o Lohan tá salvando o Kira, hein Caralho, e os caras da Pani já estavam com sete kills, né, cara? Uhum Ah, os caras do Morro ali, que você nocou Ele tava na casa, o amigo dele Vai Tomou o sniper dele É, os dois tão se cegando aí Tá uma briga boa, viu, né De bang ali, viu Pessoal que o Zekraken tá com o 3, né, cara Nossa O Zekraken e o Zé Lutinho puro, filho Tá bem equipado, tá bem armado Tá com colete 3, capa 3 O Almeida tá com problemas A primeira flash dele Tá atirando aí Nossa, o Zekraken saiu vivo dali Fez a play, irmão Fez a play mesmo ali E a ajuda do cara de longe também Que atirou nele ali, né, o Devon Sim Ajudou dando uma massageada O cara teve que parar Lá o senhor Lutinho tomando dano Da zona azul Faiz duas smokes Vai tentar sair DJ Balocca marca DJ Balocca garantiu 6 eliminações Até agora o Tecnoche 1 A equipe 1, pintão jogando de 1 O campeonato inteiro Vai marcando agora o senhor Lutinho A bala comendo pro lado de cá Tecnoche marcando a distância Colete do Tecnoche todo cagado Enquanto do outro lado Marca o seu companheiro Zekraken acertou Um balaço de AWM do Lipe Garantiu mais um ponto O patetinho caiu O senhor Lutinho ficou pra zona azul Eles vão ter que rotacionar Fechou pra cima Fechou pra eles, hein, né, Tem É, então, ali, né Fechou pra cima Olha quem tá bem ali, ó Né, Vão Qual é aquele time da parte de cima ali? É o Maloca É o Maloca É o Maloca e o Tecnoche Tecnoche Só que aí Quem tá centralizado ali é quem? É esses caras que tão lá atrás do veículo, ó Só que eu não consigo ler É o Fischer mais alguém Ali a posição deles ali Ainda bem que tem smoke, né, Vão Porque senão eles vão ser bastante punidos ali, velho Aí é brincadeira, hein Top 5 na tela 11 jogadores Agora 23 minutos Segundo jogo pra você Junto com a gente Tá curtindo a hashtag Copa Netenho Manda mensagem na hashtag Daqui a pouquinho tem um intervalo A gente lê as suas mensagens Pra saber o que você tá achando Hashtag Copa Netenho Nossa, olha o escudo do Noray Não sei como ele não é Marcação aqui Lá vem o Noray Ele vem pra escorregar na pedra Ai, apareceu o primeiro Deu spray Pegou na pedra Reconcheteou Na volta o Pelantrinha Chegou Pelantrinha Olha o HP do Pelantrinha, velho Cadê o bot? O parceiro do Noray Se eles estão os dois juntos ali agora Era reflique insta Olha o HP dos dois, velho Sim, sim Ó, o bot tá chegando de carro agora, velho Chegou Mas é à toa que ele é o bot, né? Aí, ó Vai jogar a granada perfeita Só pra você aprender Ih, jogo de artifício Aí, eu fiquei atirando as mãos Coloquei mais um depois, ó De veículo, eles vão pegar a eliminação Em cima dos dois Ah, né, bom Ele foi no drop, né, bom Mano, os caras matavam eles fácil No review o bot Ele desenrolou muito, ó Ele foi pegar grossa Ele tá no jogo, o bot Agora tomou-lhe bala à distância Até que o Noray derrubou o Pelantrinha O Fischer vai tentar fazer o Pelantrinha De volta Vamos roubar minha kill ainda, velho O bot ficou na cara Aqui pela direita o Noray Ele vai pegar essa eliminação Kate pega a eliminação pra cima da fã E o bot matou o Pelantrinha Ah, não, foi no rave A Ellen junto com a Kate Foram embora em sexto Ah, Ellen, ela tava viva o copo ainda, ó Sim Tava Caíram agora em sexto Aqui pelo lado Chegam no rave Tá tomando bala do Fischer Lá em cima E o bot pegou e rasgou O Fischer aqui embaixo A grossa cantou É o ponto marcado Top 4 na tela Os queotas caíram Em quinto lugar E olha aí, as meninas Vai apresentando também, ó Kate e a Natália Vem forte aí agora Vai trocar contra o bot E o Noray Vem, né, Vão? Acho que quando o bot E o Noray Tava brigando com elas duas A gente devia ter ido Era a hora É Mas nós foi agora Agora, ó Nessa hora a gente devia ter ido Exatamente nessa hora Elas não puxou, né? Ou puxou? Não, mas mesmo se não puxou A gente devia ter ido Puxou, puxou Ah, não Nessa hora a gente devia ter ido Caralho, não foi por quê? Era pra nós ter ido agora, né? Era, 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 era Eu não falei pra gente puxar o erro Foi meu Eu queria ver Pra onde ia bater ainda Que faltava 14 segundos Tá ligado? Mas era pra ter ido, sim Foi erro meu Ah, é, ó No kill, no rave Aí agora a gente vai Mas agora é tarde, véi Não, mas quem fodeu nós foi o Kraken, mano Foi o Kraken, véi Você não conseguia pegar a mini e atirar nele? É, você deu uma... É, o carro tava ruim, né? Olha o HP do Maloka Olha o HP do Technoge Nossa, eles vão chegar sem nada embaixo dos caras, véi Podia ter parado mais pra direita também no outro morro Nossa, eu te travando, eu te travando Aí, ó Aí, ó A HE matava nós dois independentes Se eu curasse, acho que não, véi A HE caiu longe de mim, ó Olha o Kraken Será que o Kraken ganhou, mano? Kraken fodeu nós, véi Caindo um pintão em terceiro lugar Agora o final do jogo Final de jogo O Ze Kraken Isso não é que tenha perdido, não Nossa, o Ze Kraken ganhou, mano Essa smoke foi bait, hein O Ze Kraken ganhou, véi Se o No Wave não escutou, ele ganhou Meu Deus, ele é esperto Agora ele puxou Tacou a flecha Vai subir pra rasgar o primeiro Nossa Encontrou Tentou um sprays Corrego, desceu Ainda era GG GG Caiu Cara, mas tu tinha que ver o spray Que eu dei na tainá, véi Surreal, mano Oi, meninas Oi, meninas Oi Oi Oi, gente Oi, meninas Tem alguma menina no lobby aqui Pra namorar comigo? Cala a boca Tem irmã, irmã serve também Alisson Pelissari, obrigado pelos 6 meses Felipe Santana, obrigado pela assinatura Oi, meninos Valeu pelo apoio Adorei, vocês estão colocando as brindes de mil reais aí É nice Eu acho que a escada do lado Não dava bom? Não dava não Fechou longe É... 7 kills é 14 pontos Terceiro lugar eu não sei quantos pontos é Mas eu não acho que a gente tá mal não, véi Deixa eu dar uma olhada Não, se fazermos umas plays Tem que fazer melhor play que essa Tem que fazer uma melhor, tá ligado? Tem que fazer uma com 15 kills Sim, sim, sim Não, se a gente manter essa média Tá ótimo Tá ótimo É, se manter a média tá bom Pontuação Terceiro lugar é 9 pontos Tá bom 9 mais Mais 14 23 pontos Acho que o ponto, então Se é 9 pontos em terceiro lugar O ponto é duplicado, então Sim Um ponto vale 2 Não é? Classificação em geral Top 1 Tá com 46 A gente tá em sexto Com 25 pontos O Zekraken Tá Tá bem Os caras da panela Tão bem também Tão com 13 kills A gente tá com 8 Dá pra caralho Dá pra caralho E aí, vamos aonde? Cara Não pulou ninguém em base Ou eu tô maluco Mas não vamos não Pulou agora Pulou a galera Cara, vamos Onde é que tem um respawn mesmo? Esqueci agora, véi Ah, vamos cair aqui, ó Pegar esse carro Pode pular ali Uhum Se eu quiser eu pego o de cima aqui Não, 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 não Ah, era pra ir junto Eu vou junto, eu junto Você quer ir na onde? A gente vai full esquerda depois Você quer ir no carro e eu caio aqui no skip Ver se tem alguma arma Só pra garantir? Ah, pode ser Mas eu acho que não precisa não, viu? Você acha que nós pegamos o carro primeiro? Sim Cara, tem ninguém em house rock? Ou eu tô louco? Tem ninguém Tem ninguém em house rock Então é isso É isso, fé Então os caras vão puxar agora Pega o carro pra nós? Tem um cara lá na... Pega Tá ótimo É só lutear e vazar Só num lugar que não caiu ninguém Esse é o importante do competitivo, véi Ó, fechou pra cima, mano É, o avião foi pra cima também, né? Só... Pra cima também, né? A rota dele... Só faz lute na esquerda É, a rota foi no meio Big beijo Pra todo mundo aí Literalmente no meio do mapa Por que que os caras deixam a bunda de M4, né? Já tô com a ump com compensa Só falta a mini Achei Achar uma mini sobrando aí, eu quero Tem uma SLR ali em cima Toda a SLR já E ump também, tô sem Que boa Mano, só falta kit e birico e eu tô full pra sair, véi É a ump Aqui é essa aqui, ó Tô com quatro kits É ali, ó A gente só precisa pegar ali Mano, quando tu quiser ir, tudo nós já vai, tá ligado? Eu tô com o loot aqui mais ou menos, mas nós já vai Eu só peguei um capa dois agora Eu quero rápido, a posição rápida que é mais importante, véi Sim, sim, sim Já... Mano, eu tô com um kit, eu quero mais tipo... Tô com quatro Kit e bandagem, eu vou embora Um pouquinho a bala, véi Ump aqui? Não, achei a ump, achei a ump Tá Só uma mini agora Cara, eu vi uma mini ali dentro? Vixe, não lembro, véi Tô com sete kits, mano Se quiser eu dropo Peguei mais um aqui, relaxa Mochila três eu quero Achei mais um kit Bora, 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 bora Bola Mira também eu aceito Se eu tô achando 3x serve? Serve Vou luxar essa última casa Caso eu não achar a gente é Não, pode lutear, pode lutear, relaxa Pode lutear, confia Nossa, o 2x é foda 4xpc, 4xpc Boa, boa, boa Então bora, bora Dois kits aqui, só pegar rapidinho Não tem um bala 762 também, véi Foda, mano Ah, isso a gente pega lá no bunker, véi O importante é a gente pegar o bunker, bora Bora, bora Bora então, bora, bora Onde é que você deixou o carro? No começo das casas, ali Só vamos, só vamos, maloquinha, maloquinha Chega, 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 chega Vamos, vamos, vamos Um minuto, tchau E pode ter cair do cara lá O importante é a gente pegar aqui, ó, velho Aquele lugar é o sonho No começo das casas, aqui? Isso Bala 762 aí, dá um salve Bala 762 Pega aqui, ó, pega aqui, é X4, só X4 Vê Vê se tem bala 762 aí 90 verde Não, não Tem um pouquinho aqui 15 Vambora, vambora Acelera Espera Vai Aqui, ó, o pai, ó É isso Sabia que esses caras iam É, exato Nossa, eu dei capa Se você nocasse, eu voltava Não tô brincando Mano, eu quase noco, tá? Caralho Mesmo carro pra você atirar, velho Não é muito diferente, não Maloque, não, fica aí O CTRL 3 é o pior lugar pra você ficar Fica no 2 ou 4 O 2 é o melhor Porque aí eu consigo dar drive-vai com você Tá no 2, né? Binge tá no... O 2 é o pior lugar Porque se eu vou pro 2 Acho que aquele bunker ali é bom, mano O bunker é o melhor lugar pra gente pegar, velho Eu acho aquele trem ruim Não tem lugar melhor, não tem Tipo, nessa safe Não, mas é porque eu não sei jogar de lá, tá ligado? Mas é só pra lá que eu jogo De boa Se bater uma safe pra cima Ali é o melhor lugar Que a gente vai conseguir pegar aqui Ou pegar a rotação, tá ligado? Tô vendo aqui Não tô vendo ninguém Tô mirando Não tô vendo ninguém lá Eu tô indo pra cá Por um motivo Porque costuma puxar pra cá Tá ligado? Se não, eu tinha parado nessas casas aqui, ó Nada? Nada Eu vou se cuidar da puta Dei a cara agora Cuidado Cuidado Bala de ump Bala de ump Bala de acatinha ali na SKS, ó Vou pegar aqui agora Tô droppando Só 30 também, né? Tá de boa A gente pega aqui depois Vem Agora, maloca Aqui, ó Vou mexer o carro Qual que é o posicionamento aqui? Então Eu acho que a gente faz maldade Entra aqui A gente vai ficar parado aqui dentro Aqui, ó Vamos para o lado É isso Aqui, ó Não, aqui eu acho que toma HE e flash Aqui, ó Aqui, ó Aqui, tá aqui, ó Aqui, eu acho que se para atacar na HE Eu acho que esse trem aqui tanca, ó Não, não, tá bem, tá bem Só encosta na parede ali, ó Vamos ficar retinho um com o outro Retinho não é bom não Senão não se rasga Não, não se rasga, não se rasga Porque eu vejo ali E você vê a minha frente, ó Ah, é true, true É isso Mano, é só nós ficar durinho, véi Sim Não tem como ninguém saber Deixa o cara entrar Não, mas não pode andar Não, não, não Aí tá deixando na cara, pô Será? Acho que o luxo não tem aí Bota em cima da caixa aqui, pelo menos, ó Aí, boa, boa, boa E, ó Boa, 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 boa Agora fica parado, véi Não andar, não respirar, não fazer nada DSTVD Obrigado pela CDD5 Tamo junto, lindo Ai, que vontade de mijar Que me deu uma loquinha Será que dá tempo? Uma mijadinha? Será que rola? Vai lá, vai lá Eu resolvo aqui Confio no pai Confio no pai Não, não vou, não vou, não Os caras podem chegar Eu confio, mas eu não vou Pra não trolar Eu mijo depois Dá pra segurar Tamo no melhor lugar da safe Acabou É isso Vamos ver se vai fechar aqui, né? Porque, ó Tipo assim, vou te explicar Aqui Não é safe Aqui 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 Peraí E aqui Tá, deu pra entender, né? Uhum Podia fechar fundo o bunker aqui, mano A safe é isso aí Aí a gente vai ter que ver Se vai bater pra baixo ou pra cima O final do círculo Vai ser dentro do meu quadrado Isso eu tenho certeza Ah, mas marcou a safe inteira Não, não marquei a safe inteira Em cima é água Embaixo tem água Então não vai bater pra baixo Pra direita Não fecha por causa da água aqui da direita Tá ligado? Não vai bater pra cá Quase nunca bate aqui pra direita É muito raro nessa safe Essa safe costuma ou centralizar Aqui nesse morro De baixo Ou puxar pra cima Tô falando Ui E vai voltar, tá ligado? E vai voltar por causa da água Aí, acabou O pai é leitor de safe Eu tô com o IGL, papai Eu tô com o homem É o IGL, é o IGL Eu tô com o homem aqui Eu tô com o homem Eu tô sentindo o pintão De cal a gente tá bem, maloca De cal a gente tá bem No primeiro jogo Era pra gente tá no compound Para com isso, tá fazendo barulho No primeiro jogo Era pra gente tá no galpão Que bateu a última safe No segundo jogo Fomos bem Tá ligado? Com as calcertas Nesse jogo tamo bem Acabou Tamo bem Tamo bem É isso Nós já entendemos a Hulk Deixa eu achar que não tem ninguém Isso Mano, eu já tô olhando pra parede aqui Eu tô anti-bang E tá vindo E tá vindo Ele vai vim Os caras não entram não Os caras não tem que olhar de entrar não Ele tá passando Vê se não tem ninguém Tá de boa, tá de boa Tamo bem Se nós matar aqui Vai ser engraçado Só vai ser triste Só vai ser triste se colocarem um carro ali e explodirem e a gente não sai mais Eu tô falando Eu tô falando independente de quem eu matar Eu vou falar no VoIP Eu vou falar Vai ou seu duro Se prepara, Tech Pra gente fazer uma amizade hoje aqui Você aí, ó Se eu falar isso pra você Não foi Não foi pra você Não é pessoal, mano A frase Eu já ia falar pra qualquer um Pronto É isso Mano, e se os cara Colocar um carro e explodir, maloca? Nós tá fodido também A gente vai ficar preso aqui pra sempre Mas vai ser engraçado Vai ser conteúdo Vamos ficar preso? Vamos Vamos Os caras na transmissão vai ver Mano, nós começamos a dançar, velho Nós começamos a dançar Até que aqui se nós ficar preso Nós dançamos Vamos X1 no soco, tá ligado? Tech, diz pra uma loca Que eu dou a minha irmã pra ele Mas em troca eu quero um headset Mas ele consegue Seu irmã de graça Olha, Tech Aqui em cima de nós Aqui em cima de nós É na casa Vamos ficar quietos Porque esse cara vai falar Mano, não vi um tiro no bunker Não tem ninguém, não Sim Olha, eles não caram, hein É o Vibe, é o Vibe Nossa, a gente podia subir E matar eles muito fácil Caralho, eu costumo matar esses frags Que assim pra mim Eu vejo assim, eu me lambutando Isso aqui é conteúdo, maloquinha Olha em cima, Tech Não anda, hein Para de andar É o Kira De up, é o Kira Confia, mano Tá de up, Tech Ah, em cima, mano Em cima de nós? É Na entrada Foi tiro de up Não teve tiro aqui na entrada do bunker Em cima da entrada do bunker, filho Não ouvi Eu acho que aqui Aqui na árvore Aqui na árvore Aqui, ó Certeza? Mas eles chegaram como? Não sei Ah, perna, hein Não Nosso lugar é aqui dentro, maloca Não vamos fugir do foco Não vamos, não vamos A cauda é dada E aqui é missão cumprida, meu mano É isso Aí, ó Nós morrer, nós morre Tá vindo Duro Chegou Seus duros Seus duros Duros Aê, sorra dura Para de jogar dura Para de jogar dura Para de jogar dura Sorra dura Ei, nós acabou De ser quicado Do campeonato Vamos matar uma mulher Do homem Desça, desça Cadê a desça Cadê a desça Um big beijo Para todo mundo Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, se os loot estão escondidos Então não, né O quê? Já era, o loot aqui Já entrega é nós Tá ligado? Já, já era, já era Vamos trocar tiro agora Agora a gente vai para a porta Ali e trocar tiro Tentar subir o carro, tá? A gente vai precisar dele depois Ah, na real Eu deixei mesmo Olha, trouxe a minizinha Pô, a minizinha God É isso Tem outro x aí Sem x não, né Quatro É, patrão Tô, 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 tô Me dá com a tispa Vamos pegar com a tispa Pega o item Patrão, desculpa Cancelou minha pescaria, Tech F pescaria pra caralho, velho Mano, tu acabou com a minha vida, velho Aí ele não vai deixar mais usar o PC dela Nossa, F demais, velho E os caras estão aqui em cima de nós, Tech Sim, sim, sim Vamos subir Calma aí, para ter no morro ali da frente, ó Não, bora Carro morro vindo Tomou uma, duas, três, ok Tem no skip, sim Tech, cuidado Cuidado de novo, mano Achei pra eu treinar Gostou do trekking? Demais, velho Ah, tá bom pra caralho Tu vira, velho Aí Tá de quarentena No carro ali, ó No carro ali, ó No carro ali, ó Explodido Deitou ali no carro Tá Vou subir aqui pra dar uma bizonhada Tá safe, tá safe Consegue mirar na Tainá daí? Não sei nem onde eu tô aí, né, tá Ali no carro, no carro Vou descer Tá mirando aqui, forte Isso, isso, tô vendo, tô vendo Tomou duas Boa, tô curando Se bater ali, ó Se sair de nós, a gente vai insta por um com esse bug Tá Uma vez eu ganho um jogo ali naquele skipinho Ela tá querendo dar cara lá no carro, mano Vamos trocar tiro Mira Nós dois matamos ela Caralho, foi só tu pegar 4x, tu viu, mano Talvez de 8 não teria matado Olha que doideira É, eu gosto da 4 Fazer muito barulho não, Tex Senão os cara vai aproveitar e aproximar devagarinho Vai puxar assim Tão vindo? Acho que não Foi eu que fiz barulho de grama Fica, vou arrumar o bug, espera Aqui, tamo grande Tamo grande, tamo grande Lá é muito bom Não sei, hein, maloca Não sei, véi É lá O problema de lá é que a gente não joga muito, tá ligado? Não joga, não joga Mas nós estamos Só um joga lá de lá, mano Só um joga Ele fica dentro e o outro troca tiro O problema daqui É que os caras de cima vão puxar Vamos jogar fora, solto Joga fora, soltinho Pode ser Tem um buraco aqui também, ó Aqui, ó Não tem buraco aqui, aqui, no 2? Aqui, ó Não é cheio de negativa? Não Olha o cara vindo aqui, ó Crachou, crachou no 2 Onde eu falei Volta, 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 volta É que se os caras puxarem em cima Eles tomam do 2, tá ligado? É Relaxa que os caras vão se posicionar Eles não vão puxar aí no aberto O tech E se eles puxarem, nós entra aqui dentro, mano Não, mas se eles entrarem A gente tá fudido Se a gente entrar A gente tem que jogar daqui Olha o mocré O mocré deu, mano Tô criando o Tug de HS, véi Ai, eu tô querendo muito Ir pra um ali, viu, véi Tá decidindo, nós tá decidindo Porque, tipo assim Lá é melhor que aqui A não ser que bata full direita É a Tainá que tá ali ou é a... Nossa, você põe no carro lá Quebrado lá, né? Ah é Nocaram um Acho que eles vão dar a cara aqui, hein Mira comigo Tô mirando Tá ali, ó Em cima Não vi, tech Ah, você entrou na minha frente três vezes Que azar Eu fui pro lado errado Você acredita? Eu tava mirando no lado errado De boa, de boa Mirei pro lado errado, véi Mirei no carro, mano De boa, de boa, de boa, de boa Por isso que eu entrei na tua mira Vou tentar subir esse carro aqui Esse carro aqui tá full Tá Lá na frente, hein Maloca Eu falei, morri Ai Não consigo sair daqui Calma, o cara ali Tá ali é quente Acho que é a Tainá, né? É, se vier a H.I. eu tô morto Não, não era a Tainá, não Morri Meu Deus, tô vivo Se eu cair Nossa senhora Será que eles vão puxar, tech? Eu acho que vão Tomei outro capa, véi Devia ter ficado capa aminhada Agora eu pegava o novo Ainda bem que eu usei o kit full Senão eu tinha caído Ah, o problema é que não dá mais pra ir pro skip Por causa deles Mano, ele tá ali, ó Mas também eles não decidi Dei capa Não cai, não cai Ele é bom, ele é bom A posição dele é melhor Tem um bug, mano Mas acho que não se lasca Será que esse carro não conseguiu? Não dá nada pra fazer nada Tem que brigar, tem que brigar Vamo brigar, vamo brigar Vamo brigar Vamo brigar Vem Um big beijo Pra todo mundo aí Agora trocar tiro até morrer, ô maloquinha É Deixa ele descer Vou curar Foda que a posição é muito ruim, mano É que tem a posição aqui É um lixo, mano Cara, é Faz parte É a vida É o que tem Não, tipo De trocar tiro, tá ligado? Sim, sim A posição é boa Mas o lugar pra trocar tiro é ruim Sim, sim Tá ligado Não tá errado, não Ele vai querer explodir o nosso carro Quer que eu smoke Calma aí É o que eu vou fazer É o que eu vou fazer Vou smokear uma Vou pegar mais smoke Vem comigo aqui Eu acho que a gente volta E pega ali, ó A gente joga do ferro Será que eu não brinco com os moleque da casa? Com os moleque da casa? É, então É o que eu queria fazer Então bora Vou smokear aqui Ah, mas não dá pra subir Nada Não, não Tamo bem, tamo bem Confia, confia Eles tão tretando Eles vão tretar Sim, sim, sim Confia, confia Fica aqui Eles que tão fodidos Pra vir pra nós, tá ligado? É eles saindo de carro ali? Não Não Tech, não noca Só espera, mano Só espera o gás Sim, sim, sim Vem comigo aqui em cima Vem comigo aqui em cima Você acha que esse meu melhor? Ah, não, não Fica aí mesmo Foda-se Só espera eles virem, mano Não sei, tô fazendo smoke aqui pra jogar Pois não, pois não Vamos vir agora, Tech Nossa, o carro aqui tá me fodendo, véi Ah, ele tá brigando com o... Vou pegar carro, vou pegar carro Pegaram o carro Vou embora Tenta pegar Não dá Eles vão crashar na time, eu acho Virou, virou Tomou, tomou, tomou muito Ok Pega kill, pega kill Tomou, tomou, tomou Peguei, peguei, acabou Boa, Tech Tech, vamos jogar do morro? A gente joga dali, eu achei ainda É, então eu vou pegar Quer pegar outro carro? Vai, vai, vai Tem que tomar cuidado com o Vibe, tá ligado? Posiciona o carro pra direita, o Tech Sim, sim, sim Sim Tô com o moleque da casa Atrás do carro, boa Obrigado Do Vibe da direita agora Amassou, Tech, amassou, mano Brabo Bora, bora, bora Bota fé que eu acho que é só um Que eles brigaram lá dentro Aqui, Tech, puxando nós Puxando nós, puxando nós Não aberto Tô indo, tô indo Close aqui, ó Marcado, aqui close Tô B1 No próximo morro, close Na marcação, na marcação, exatamente Tá tentando salvar Dei três rodas lá Aí já é outro, aí já é outro Dei muito nele, dei muito nele O fato tá caído, o fato tá caído aqui na frente Acho que eu faço, eu faço a GA Faz a GA lá, faz a GA lá, tô curando Tô tomando do, do Vibe atrás Deu, que noquei de novo Onde é que é, onde é que é, fala pra mim Na marcação, na marcação ali, ó Em cima, os caras em cima vão pegar ele, ó Se smoca, se smoca, se smoca, fica duro Não tenho, não tenho smoke De boa, de boa Eles vão ter que puxar, olha, olha safe Só fica duro atrás do, eu vou desmocar Tomar cuidado com o Vibe da esquerda Que ele tá de snipe, mano Pegar colete Eu não sei onde eles estão, velho Não sei onde é que eu tô a marcação exatamente Exatamente, exatamente É uma negativa muito fodida, velho É, saca aí, é, saca aí Tomara costa, tomara costa Tô trocando Derrubou no morro Dá pra roubar? Quer puxar a minha ou não, né? Vou fazer a gay no morro, vou fazer a gay no morro aqui embaixo Puxa, puxa, puxa comigo Para É pra você Piso uma gay no carro Piso uma lotov Aqui embaixo não tem mais ninguém Boa, boa, boa Dá pra me curar, dá pra me curar Cura a insta, cura a insta Era mais na frente, eu pensei que era Vai ter que matar Relaxa Esquerda embaixo Deitei, tô duro Deixa eu vir Lá na pedra Mano, se ir pra nós volta Banguei e abri Deixa eles vim O que você acha? Sim, sim, sim Volta, volta, volta Volta, volta Batei aqui Tô contigo Tô sem capo e sem colete Eu vou dar a cara Eu ponto Não sei onde tá o outro Acho que na pedra Acho que eu vi na pedra Ah não, era o corpo Vou tentar pegar capo e colete Aqui, me salva Tá Acho que escutei a esquerda Volta, maloca Tem o cara vendido Aqui na esquerda Pega a direita Pega a direita e mira Tá na pedra Não tá? Não tem nenhuma safe Não, mas não tá safe na árvore Não Vou ter que pegar a árvore É, eu fiz smoke Vou ficar fulbirico Tô dentro da smoke aqui Tem cara aqui, Tec Na marcada, deitada Peguei aqui o nosso Boa, boa, boa Deitei, Tec Temos que pegar o skip agora Você tem alguma molotov? H.I.? Tenho três smoke Dois caras ali Vou fazer smoke Vou fazer smoke E nós chegamos lá perto Faz molotov Tem capa? Ah, cai de longe Você clica aí, tá? Eu vou te ir lá, mano E nós vai pra smoke Faz molotov lá dentro, mano Eu acho que eu tô morto Não consigo mais pra direita Vou mandar uma pra você Ah, eu tô caindo da direita Tem smoke? Não, não dá mais Então vai embora Nossa, eu morri Por causa do skipinho Tá safe, tá safe O Thug e o Biel Tão puxando no meio do aberto E não tão tomando tiro, véi De ninguém, né, véi Porra, que merda Pegou quantos kills? Seis Peguei quatro Dez kills, tá bom Quarto lugar Caralho, jogamos bem pra caralho de novo Isso deu nóis É Tá bom Nossa, eu não sabia que tinha carona negativa lá na esquerda Ó, eles tão puxando no meio do aberto, cara Ninguém tá fazendo nada A parada é que eu não... A gente devia ter descido insta Se a gente desce não tomando do Thug e do Biel A gente brigava com esses caras do skip Você ia fazer a molotov dentro Na hora que tu caiu ali Eu fiz muita smoke Dá pra nós pegar smoke e já descer Só que aí você caiu É, eu caí porque eu tava curando Eles puxaram do direito Não pensei que dava pra tomar E eu tava atrás da árvore Bonitinho pra não tomar pro skip Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Ah, ela deve ter ficado muito brava, véi Oi? Ah, ela deve ter ficado muito brava, véi Deve... Ela deve ter ficado puta, véi Mano, a Pam Deve ter... Não, a Ellen deve ter tomado um susto pra você, véi Absurdo Mano, ela bateu de frente comigo Ela tirou no susto O GBJ tava sozinho no skip Eu pensei que era dois, era um só Ah, mataram ele Era o Lohan e o Kira no skip A quem? Lohan e o Kira no skip Nossa, eu ia fazer muito uma molotov neles, véi Mano, se eu não fico atirando Se a gente só desce neles Não, eu smokei pra descer É, então não Se eu fico dentro da smoke Se eu não tomo knock Tinha dado muito bom, véi Foi boa, pô Tá bom Fizemos uma média de mais de 10 pontos Não, não Mas é que bateu lá A gente ia pegar o loot deles E tava bem pra caralho Sim Mas pegou... Colocação, quarto lugar é quantos pontos? Uns 7 Quarto lugar é 8 pontos, se eu não me engano Caraca Mais... 28 pontos Subimos bem Nossa, o Kira tá puxando o Thug e o Biel, véi Quero ver esse final depois Vou fazer um leite com café rapidinho Vou dar um milhão Vai lá, vai lá, vai lá Valeu Vou deixar desmutado na live do camp Fechou Na hora da trocação, Frank Vou deixar suco, hein Quero ver Désimo lugar para o Wolfgamer O Zekraken jogando muito bem na rotação, né, cara? Sim, o Zekraken tá brilhante Olha o cara atrás dele, ele nem imagina O Jaminho tá ali junto com o Zekraken tomando conta O Lucas Racing tá atrás dos dois Só ouvindo o barulho, mas presidiu ficar quietinho Tecnoste e DJ Maloca dentro do buraco do tatu Nossa Não matou como? Nossa Como é que essa granada não derrubou, né, Vão? Ah, é o colete 8, né? Tecnoste tá de colete 8, capa 11 Colete 8, capa 11, caneleira e joelheira Tá com tudo ali pra não cair desse jeito Tem nem como É o Janzeira no chat F total Vai puxar agora pra baixo, ó Chute range de novo, quer ver? Ih, rapaz, puxou Bem que você falou, hein, né? Tem que saber muito, hein E a bezeira ali, ó Centralizada, hein Dentro do skip Agora o Tech O time do Zekraken vão ter que rodar Provavelmente eles vão tentar pegar ali, ó Vão sair junto pra tentar pegar aquele morro da frente Pra jogar daquele morro da frente ali, né, Vão? Ó, mas tá sendo punido eles ali O Kira acertou, Mocreia Acelerou o Negrito Caldo Vai, chegou, meu Deus Ele faz a manobra, recua Ele conseguiu pegar uma negativa Tem gente do outro lado Agora vai tá... Nossa Senhora Lá vem o Eduardo Lá vem... Olha aí, Eduardo Vai pra cima dele o Eduardo Cadê meu chip? Taca ele tudo Nossa Eita No canto Natália pegou os dois Caralho, Natália Ferreira Jogou muito agora a Natália Ferreira Foi um spray pro Frog E pro Magno Esfres Pegando ali agora Do outro lado Aparece o SK2 E se ia Pegue, faz smoke direito Smoke a frente São 30 jogadores ainda E na próxima Agora vai ter crash E eu vou deixar o Netenho narrar Eu quero ver a emoção Na voz Do Netenho Manda ver, Netenho Que esses caras vão acelerar, hein Vamos que vamos, vamos que vamos Vamos que vamos Que a galera tá acelerando O GBZ já conseguiu levar o gladiador Eduardo é apertado Agora tá rotando de carro Ele upar O Luca Razi tentou ali Fazer aquele sprayzinho Mas esse iniciador aí Não é a melhor coisa nas armas, né, Vão? A Tata já derrubou o BGM Agora aqui O Luca Razi agora quase foi punido aí, né, Vão? Oito de HP pra ele O Z-Crack aqui já tá fazendo aquela smoke Pra tá pegando aí a berda da safe Que a safe vai empurrar E o Z-Crack colocou a smoke ali Pra dar um ângulo melhor Pra o Luca Razi não conseguir passar dele O cara agora tá... Nossa senhora Entrou dentro do carro O Z-Crack vai punir Que isso, né, Vão? Que isso, cara? Minizinha chiclete, né? É muita habilidade, né? Muita habilidade Tem ali um talento Consegue ter uma precisão fora do comum Um especialista em derrubar boneco nesses jogos O Z-Crack realmente tá fazendo um excelente sábado, Netenho É, ele aí, né? Viu o analista? Viu o metalista? É, eu gostei, gostei Manda ver agora, vai Natália Ferreira já levou ali o BGM com a sua M24 Falou aqui não Ó o Pitão O Tec conseguiu derrubar o Z-Crack na rotação E o Tec North leva o Jaminho também Falou aí, calma aí, calma aí, calma aí Que já fizeram o seu show Agora é hora do meu E agora o Tec e o Maloca ali vão tá rotacionando Vão tá rotacionando e o Tec tá com seis skills nessa, hein, o Levão? Seis eliminações pro Tec North nessa partida Direi Maloca ainda não conseguiu marcar Deve ser por conta da temperatura Agora vinte e sete graus Pouco vento E um cheiro insuportável de churume Essa safe agora vai voltar pra Sever Vai sim, relaxa Vai sim, relaxa Mandou bem Mandou bem Zicou a safe Ó o Maloquinha com a sua M24 Que tem tucha Maloca pegando E a galera gritando um pintão no chat, hein Tô vendo, hein Eita Chama o meu narrador, chama o meu narrador Calma aí, calma aí Que o narrador tá pegando gás aqui Para os dois mais fases Que a galera vai ter que sair lá de dentro da cidade Então vai ser uma coisa muito louca Ah, agora vai E o Maloca ali conseguiu eliminar ali, né O Nassau não forçou Granada perfeita, né É, né Granada perfeita Ele joga granada, granada explode Machuca o jogador adversário Quando pega no mamilo Doe tanto que o cara cai, velho Mano, ó o Maloquinha Sai Tá ligado aquela hora que vocês falam Tá no buraco, tá no buraco Tá na nossa tela, hein Eu pensei que era na frente nossa, tá ligado Era na frente ainda Você viu Mas tá bom, levei os dois Olha a fotinho que eu vou te mandar De cafezinho com leite Olha a foto É foda de pescador ali, velho Forte, viu E o BDB agora levou pra criar game Devão, vem comigo Devão, vem comigo Esqueceu o nome do comentarista Esse é o meu narrador Esqueceu o nome do comentarista Não, não, não Olha o NG, Maloca Galantino 2, Tecnoste caiu Nossa, eles não puxaram Porque ficaram miados, tá vendo Eu vou narrar isso agora Vou me concentrar aqui agora, né Vão, deixa comigo Joga no peito do pai agora Vou até pegar o microfone aqui Com vontade aqui agora, né Vão, agora já rolou Uma trocação de granada ali O DJ, Maloca Já tá mirando aqui A saída da Da cabaré de corno Agora, o cabaré de corno Vamos tacar fogo No cabaré de corno O Gbezeiro agora Tá em apuros Olha o Kira Matando o Gbezeiro na pistola O B agora O BH já levou o pilantreio O Pixequil Você já tá na sala? Não, cadê a senha? Manda aí Eu tava away fazendo café, né Desgraça Tá quente Tá quente O Piton já tá com 9 Eliminação Já tem quase 30 pontos Isso, 76 76, entra Cadê? Manda aí a senha no Discord Tem 76, velho Quem é de fora? Isso, não tem como, hein Mano, a safe um pouquinho Pra esquerda A gente tava safe no morro, velho Tá na um pintão Tá forte, velho Tá forte Pra caralho Porra, ninguém atirava no Thug No Biel, velho Olha lá Sim, tão de boaça, né, cara Eu dei cap Alguém dentro do skip Se liga Tá lindo o jogo até agora A gente chega no top 4 Dá pra ver um pintão muito bem Com 10 eliminações A 50 medo Vem com os dois jogadores de pé também E agora o pintão tomou um bala A gente chega no top 4, né A gente vê um pintão muito bem Bum, morremos E eles vão ter que puxar Porque eles não tem muito tempo 36 segundos Fase 7 Esse garro dói muito E eles vão ter que Até que nós fomos eliminados agora Não, caiu Caiu de novo E olha o Lohan Nossa Sem colete É uma só, né, velho Tá pra cima do DJ Maloc agora, hein Os duros aí Dando show Nessa queda O Nevão Os duros tão dando show Em todas as Mano, o Sequira com 7 Que nós com 10 Os duros é muito melhor O Netinho É, então Exatamente Aí agora A 50 medo já derrubou ali A dupla sertaneja O BGM Pegaram o carro E vão ter que jogar O que que eles vão fazer, né, Levão Acho que eles vão crachar Eles vão crachar No skip do Zebral, eles E agora a 50 medo passa Ih, tão vindo Tão vindo pra cima do BGM É, como é que tá a tabela lá, Tec? Sobrou o Biel Tabela, já olha Zebral, Zebral de novo na final, velho Ele era o primeiro lugar Tô, Tec Todos vocês A 50 medo ganhou, eu acho A última Cara, se a gente só mata Joga molotov dentro desse skip aí Se a gente matava os dois E tava benzão na safe, velho De novo Só que a gente tomou de lado Acontece Toma em terceiro na tabela É? Ah, não Na partida, né Não sei, deixa eu ver na tabela Eu queria ver a geral Ah, então Tô vendo a geral aqui Ah, tá aqui Toma em terceiro 53 pontos 59, 53, 53 Ah, tá um pertinho do primeiro Caramba Cara, eu esqueci de novo De botar a skin do Neto Mas dessa vez é porque eu não tive tempo Oi? Eu não botei a skin do Neto De novo Porque eu não tive tempo Tive o Tec nosso Oi? Ô, Fá Cê gostou da minha Um pintão, Fá? Meu pintão Cara, olha o cara Essa skin aqui, porra Lá, deixa Que aí, Tec Aí, ó O cara tá brigando C, Tec Fala com ele aí, ó Foi mal É que... Toma aqui, Tec Toma aqui, Tec Toma aqui, ó Toma aí, toma a calça aí, ó Obrigado, agora estamos no meio skin Pega, pega a sainha Pega a sainha A cara de cavalo eu não troco, não Ah, rapaz Isso aqui é mesmo com a peste, rapaz Olha a boca, raparinha da peste Tá bom, velho Tá bom, mano Nossa, 50 medo ganhou? Acho que ganhou, né? É, lá no negócio Porra que eles ganhou É Meu cachorro ficou de fora E aí, maluquinha Qual que é a caua aqui? Tá na caua aqui Se você quiser A gente pode ir na sua lá Que você gosta Powerade Você sabe que ele tem um carro Respawn? Mano Aqui eu acho que eu Aqui eu acho que tem um Não lembro, mano Caralho, não lembro dos carros Respawn de Miramar Também não Ó, aqui é interessantíssimo Tá ligado? Mas eu acho que vai Bastante gente lá Que ali é muito bom No dois? Um aqui, ó Vamos, vamos, vamos Tá ligado? Só que eu acho que vai Gente ali, mano Vai, gente Com nós, então Uhum Mas eu acho que vai Ter carro respawn ali Do lado, tá ligado? Então, eu acho que tem Carro respawn na direita Dele, aqui nessa rua Se não me engano, velho Nessa rua aqui, ó Porque, tipo É como eu falei O avião tá pressionando Na esquerda livre Aí geral vai pular Na esquerda, mano No dois é assim, velho Tem um cabeça de galinha Atrás de mim Vai morrer, Biel Vai morrer Mano, tem gente Com paraquedas abertas Você bota a ferra em cima de nós Mas nós tá melhor Pra cair aqui, tá ligado? Sim, eu já vou pegar Aquele bug ali, tá? Tá E lá na frente Tem outro bug, mano Na rota de dois bug Olha dois caras Na direita aqui, tá vendo? Tô vendo Tem que ficar ligeiro Com esses caras aí, velho Ele tá indo no bug Eu acho que eu ganho Vou arriscar Não ganho, não O que você vai fazer? Ah, ele caiu na arma Eu caí no carro Talvez eu morra Vamos ver Se ele achou a arma ali Eu morri Olha lá quem é Entra no carro e vamos embora Confia na carro Eu queria ver se ele ia te atirar, velho Vai, vai, vai Nossa, olha a safe tech Não, a gente volta aqui depois Tá Vem ter para-caras vindo aqui Vem ter para-caras vindo aqui Vem ter para-caras vindo aqui Vem ter na direita ali, ó Não caiu ninguém aqui não, né, velho Olha lá para-caras vindo Na direita ali, ó Não, não tem como ter que ficar Ó, lutei o gapão da esquerda pra esquerda E eu vou lutear pra direita Pro outro lado, pro outro lado, maloca Você Ó, pro outro lado, pro outro lado Falei já Não tô pegando nada Desgraça Porque é só um Caralho, eu joguei de um pizinha silenciada, fi Comeu a um pizinha Comeu, meu? Tem duas minas aqui, tá? Não achei, acabei de achar Peguei bala de ump, só que eu achei tão migunça Pô, até que eu pensei que os caras já tinham vindo para o galpão Por isso que eu pensei que você tem mochila 3 aqui depois, se quiser Quero, quero Mano, eu tô com medo de alguém ter caído no tijolinho ali Eu vou juntar contigo Depois a gente luteia junto e vai embora Provavelmente depois a gente vai ir para o 2 lá brigar com aqueles caras, tá ligado? Fechou Só que fazer o loot aqui é bem melhor Jogar igual a nós tá jogando, tá ligado? Esperando, pensando Que até agora nós não meteu muito louco, tá ligado? Tá dando certo Onde é a mochila? Atrás? No galpão Ah, no galpão? Atrás, é Deixa marcado as caras Foi mal Será que eu sempre marco? Extended Quick, você quer? De ump Não, eu tô de boa De ump? Não, eu tô de boa Quer 6x? Quero, quero Tô usando a mira Tem o x, 6x, que é o que? 6 E se acha a minha 1 que me avisa Teu trackzinho no zcrack, mano, amassou, vei Desopera ali atrás a 6x, pegou? Vou pegar, vou pegar Mano, já tô good, eu já, vei Então, eu só não tô... Tem mini aqui Ah, tu já tem, né? Sim E eu preciso de cura também, vamos... Vamos só lutear o quadradinho ali Eu vou ainda a pé, luteando aqui na frente Dá, pega o bug depois Pode ser Mano, pera aí, acho que tem um respawn de um caminhonete aqui É, aqui, ó Aqui, ó, caminhonete aqui, ó Tá Eu vou contigo, pano aí no bug Bug morre muito fácil Botar esse negócio aqui, pegar um bilique Eu tô só pela ump Eu tô a fujar, mano O pininho aí eu aceito Também tô sem Olha dentro dessa casinha aí, vamos olhar o quadradão Todo mundo no quadradinho, né? Esse drop pode ser nosso, velho Cadê? Nossa, que boca, mano Pode ser nosso, dropou, velho Caralho Foi no timing, filho É, ump, infelizmente, não... Acho que não vai ser hoje Ah, tem um drop, pô Tô só pra vir uma R top Ah, então, é isso que eu tô falando Infelizmente, não vai dar pra ump hoje Podia vir um MK, né? Dá um coverzinho, tô indo Tô indo aí Tô bem, tô bem, tô bem Nossa senhora É o que? Uma AUG, velho Nossa, mano Só falta um pino Olha o carro passando Vai que, né? Vai que dá um HS de cem de dano Foi nessa que o Neymar me adicionou Foi no vai que, né? Vai que? Eu adicionei, falei Vai que, ele te adicionou também, né, mano? Sim Eu fico feliz, então Ele realmente olhou lá e me adicionou Sim Caralho Não tem nenhum pino aí, né? Mano, não Eu achei um pra mim Mochila 3 aqui Vamos pegar o bagulho lá? Posição? Tem um pino, tem um pino aqui Tem um pino aqui A gente pega um ali e... Tá pegando pra mim? Não, é o HALF e GRIP, não é? É o empunhador vertical Quero, quero, quero Calma, é o vertical? É o vertical Ah, tô indo Peguei pra você Ah, tô indo Vou descer Ó, tem um X-Tender aqui também Ai, mano, aquelas que ali não pegam, hein? Será, velho? Ela tá treinando no aberto aqui, parece, véi No buraco, mano Vamos só dar uma olhadinha, não caiu ninguém Dá pra bagulhar É, olha lá, olha lá, smoke lá Não sei onde você tá falando Marcado no E Ah, tá, tá, beleza, beleza, beleza Peraí Tá rilando, tá rilando Tá lá no carro, tá vendo lá no carro, lá, na pedra Não, não tô vendo Tá naquela pedra do lado do carro, isso, tá vendo lá Tá caído ou tá lootando? Não, não sei se ele tá rilando alguém, mas não tá caído Vem pra esquerda, vem pra esquerda Vem pra esquerda Ó, indo pro loot lá Dois caras Tá caído, tá caído Não Tá lootando, vou atirar Um qual? De trás, da frente? Cara No que tá lootando lá? Lá em cima, vai Pura o carro, pura o carro daqui Tá, mano, precisamos pegar o carro e pegar aqui no... Nossa, tinha outro carro lá em cima, velho Filha da puta Vamos pegar o carro, vamos pegar o carro Aquela posição é super importante, velho Porque a gente consegue rodar pra baixo E a gente consegue mirar no 1 Depois na direita pra ver se bater lá A gente pega lá Um big beijo Pra todo mundo aí Jogar nesse morro aqui é absurdo E esse carro aí? E esse carro? É esse aí, pô Não, um carro que tá subindo, eu acho Não escutei Maloca, vai ser no drive, tá? Bora Não tô vendo ninguém Não tô vendo porta aberta Não, não tô vendo ninguém, mano Nossa, coletei isso God, também tô Já tem ca... Temos aqui... É, é isso que eu ia falar Na direitinha aqui pra mirar os caras? Isso É isso? Isso Caralho, tamo entrosado Dá pra subir nessa pedra aqui Uhum Tô vendo o cara aqui Nossa, quase derrubei Ele tava luteando, tá? Por isso eu não falei nada No 60, no quartinho É, só que eu não queria explotar Mas dei ca... Dei três tiros, velho Não queria ser explotado Acho que a gente subia aqui Matava ele depois Mas de boa Pode ser também Foi mal Relaxa, relaxa, relaxa Putz, essa pedra aqui é bom? Caralho, interessante É só... Onde você atirou? Olha o carro, o carro lá Que o cara guardou Nos 30, nos 30 O cara foi guardar o carro Que eu atirei no outro Mira pegada Mano Quer dizer, pegada é crash Se nós ficar aqui Vamos ficar, vamos ficar E se os caras derrubarem nós Pra subir aqui Vai ser uma merda pra eles Sério mesmo Pra puxar aí nós Vamos ficar, vamos ficar O chapa tá aí Já foi Por fora, por fora Não tô vendo Mas logo se você quiser colocar Onde você atira, tá ligado? E aparece Não precisa estar atirando Eu não coloquei não Caralho, eu tive que configurar Isso no lobby, mano Não salvou, mano Eu configurei tudo É o UI aqui Destruí a roda do bug Do jipão ali Agora sim Agora sim O repão tá acionando muito longe Cuidado pra não se vender pra esquerda Porque se cair os caras finalizam Por isso que eu tô dando uma olhada Pra ver se tem ninguém aproximando Sim, sim, sim Tá certo Nós dois mirarmos Os caras vão aproveitar a situação Dois caras no galpão Direito do galpão Já vi No meio do aberto Deixa ele mais Ah, foi mal Foi mal Nossa Foi mal Desprecocei É, eu acho que ele ia pro meio do aberto Mas agora fica ruim a gente ficar aqui Acho que fica Mais ou menos Eles vão mirar em nós Vai ser bem chato Carro rotando Carro rotando Vindo pra nós Vindo pra nós, tech Nossa Vou descer, vou descer Parou, hein Parou, parou Vamos descer, vamos descer Vamos Descer que senão nós vai Se o cara pegar ali a gente se fode Então anda, fora embora, fora embora Mas se a gente Pega aqui Pra eles não pegarem Claro que eu tô vendo os caras Esse pá tá vindo pra cá Parou ali no morro Não, desceu Tá descendo todo cagado Vou tentar pegar Eu tentei também Tem pra direita também Aqui é meio difícil Segurar em dois, né É, mano, aqui é foda Fica gigante O campão Fazer crack Deu bom medo Matou os dois Joram direito Tive vontade De puxar naquele morro lá embaixo E atirar neles Mas foda, mano Não dá, é Não dá não Você puxa e do nada Crash um trilhão de gente aqui Vou até pegar pedra aqui Pra dar uma olhadinha, velho Tem os caras lá Que a gente destruiu o carro Fica no carro, maluquinha Qualquer coisa A gente vai crashar aqui Em pecado, ó Tua foto aqui agora, velho Tomando no WhatsApp Tomando no cu Bom, né Forte Vamos arrumar o carro Peraí Não fica atrás Eu não sou muito bom Nesse morro aqui, tá Vem pro carro Vamos ver Nossa, muito de nós Muito de nós Mas eu vou te falar Outro drop, mano Outro drop, velho Não é nosso Mano, na minha frente Não é nosso Não é, né, velho Não é, não é É do galpão É meio nosso Meio do galpão Pode ser nosso depois Mas agora a gente não pode Ah, parada Acho que é nós subir pedra aí Agora E, mano, essa pedrinha Brincar nessa pedra Só que os caras do 1 Vai vim pra nós Isso que é foda, mano Se a gente deixar os caras colar A gente tá fudido É, mano Trouxo Que vontade Relaxa Mano, posso ficar na pedra Você fica embaixo? Fica aí, eu fico aqui Fico aqui Fico dando tiro aqui Só que nunca vacila pra esquerda, mano Sempre vai ter alguém aí Querendo te mirar, velho Não, mas eu vou ficar aqui Pra pegar info Olha os caras indo no drop Bota fé Vem fudendo Ih, tem pau erguido Eles foram no drop Eu vou ter que fazer uma queda De emergência aqui, tá Os caras foram no drop, velho Os caras foram no drop Tá, a gente vai ter que brigar Com o Power Guido Vai ter que brigar Com um monte de lugar agora, velho Já foi Nossa, tomou Indo no drop Caiu, será? Não, não caiu Mas tomou no galpão Ah, no galpão, no galpão Tomou muito Não Tem um carro na nossa direção Mas parou Mas não foi close Não Acho que eu escuto de longe, velho Ele pode ter parado pedra aqui no 30, né? É, então Isso Tem birica em algum lugar? Aqui em cima, aqui em cima tem Vou tacar umas birica aí Peguei aqui embaixo Tem cinco energéticos Tem dois aqui Tem dois aqui, birica Tem um colete três novo aqui também Ah, eu tô com 74 ainda Vamos miar o nosso colete Antes de trocar É Dropei uma smoke Uma molotov aqui Pra pegar mais uma HE, velho Eu gosto de HE Essa aí é o nosso foco Ali, ó Pegar molotov Pegar... Eu sou o tarado da flecha, mano É? É, eu adoro pegar Ah, compensador aqui Você nem avisou? Não vi Eu já tô, tá ligado? Eu nem ignorei Tô bem, foda-se meu amigo, entendeu? Beleza É que eu não lembro É o cérebro, entendeu? Não é eu Não é eu Mas é meu cérebro Na árvore do um Tomei muito, velho Meu Deus Você viu onde foi, né? Não, mas... Tá mirando aqui nós Tá mirando aqui nós Eles querem derrubar, acho Pra vir aqui Sim, sim Querem derrubar pra crachar Lá na árvore Já vi Tá meio ruim esse pico aí Tomou uma Tomou uma, só Nossa Ué, quer trocar... Pode tá colando aqui Pelo negativo E a gente não tá vendo, bota-fé Tomou três lá Comigo, não troca não, mano Aquele cara que tava me dando Trabalhado da minha Era o Z-crack, velho Sabia, mano Caloca, carro, carro, carro Tudo ou nada agora Pode dar uma merda giganteca Você quer ficar aí pegar kill E depois a gente vai Ou você quer ir Pra tentar pegar safe ali Com mim, mano Acho que nós subindo nessa pedra Como ninguém vai vir pra cá Nós sobe na pedra Dá tiro, dá tiro, dá tiro E depois Não sei se dá pra nós subir, né Agora Tá, vamos ver, vamos ver É, então Eu tava ali em cima Eu também tiro desses caras Não, mas tem um lugarzinho Que não tão Aproveita que eles estão trocando Aí nós tenta pegar kill E depois Ninguém vai vir pra cá mais Tá ligado Sim, vamos ver, vamos ver Nosso carro vai tá safe Ai, ó Vou cair Não, tô safe Tá safe Aqui Tá safe Deixa eu ver se... Não morra ali Nossa, como que não caiu, velho Não, maloca Tá horrível aqui, não tá não? Ah, você subiu? Vou subir também Não, aqui, 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 ó Cheguei Mais esquerda Ah, não vai ter ninguém na esquerda, né? Vou usar duas bandagens Olha o cara descendo de moto Aqui é nós segurar eles vim, tá ligado? Sim Agora, ó Depois que nós vai ter que arrotar Esse carro aí vai ser foda também Ah, então O problema é que nós vai ter que dar volta ao mundo É Foda que esses caras não deixam nós pegar aqui, ó Já foram de carro, ó Então vem pra esquerda, Tec Vem pra esquerda aqui, ó Os caras não compodem agora, então Um minuto e quarenta A gente tá bordando, guys Aqui não aberto, aqui não aberto Quem marcado Tá Volta, volta, carro, volta, carro Chegou, chegou, gás Chegou, gás, chegou, gás Vai ter cara, muito cara na esquerda ali, véi Ah, então tô indo, vou ficar Mas tá chegando gás, ó Sim, sim Acho que nós aguentamos mais um pouquinho Vai bater lá, lá, o bug lá Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Não derrubou, vambora Mano, é por... Eita, porra, será que eu morri? Nossa Segura rápido e vamo Maloquinha, pra descer Isso aqui a gente tá fudido, pô O carro tá onde? Na porta, da porta aqui O carro tá bom O problema é o lugar pra descer mesmo Mano, só faz mágica aí, vambora Vambora, vambora Quer dirigir? Você dirige melhor que eu Não, não, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Se eu matar, desculpa Relax, relax, relax Matar é isso Vai pra direitinha aí, ó Tem uma rua, não tem não? Tem Só que tem cara aqui, eu acho, viu Tem safe, acho que nós pegamos um pouquinho da safe aqui, eu acho, não? Ó aqui, ó, nesse buraco aqui, ó Aí, ó É isso, boa, boa carro Cara tretando, tem na casa, tem na casa, tem na casa ali, ó Do 190 Carro? Tô metido de muito longe, da cidade Nesse carro não tem não, né, igual a esquadra dói muito, né? Sim Ó, pula na casa ali, ó Noquei Filha da puta Caralho Porra é essa? Mano, dá pra nós ir, dá pra nós ir, vambora Foi mal, foi mal, foi mal, vai, 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 vai Vai jogar molotov na mão, velho Perdão, maloquinha, pula, pula e vem à esquerda Vamo dominar essa casa aqui, ó Será que o parceiro dele tá ali? Tá, 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 tá Mano, eu queimei ele, eu queimei ele, vai morrer pra morar o top, velho Eu queimei muito ele, velho Eu acabei de fazer ele Como que não morreu? Eu acho que eles estão atrás, bota fé Ó, tá atrás, tá atrás, escuta aí Tá atrás Vou fazer a caí Finalizinho, pô Peguei aqui, velho Não dá pra eu ir Peguei, boa cal, velho Peguei o cara porque tu falou que tava atrás, velho Mirei e ele apareceu É nóis, é nóis Maloca, tamo que ver se não tem ninguém vindo aqui de pecado Porque o pecado tá na beira do meio Nossa, boa, boa, verdade Nois, o cara não puxa Não, não, tá safe, tá safe Aham, tá safe Galpão virando aqui Dei K3 no galpão Ih, eu dei outro Caralho, dois K3, ele tá com um K1 de vida, velho Ele tem sorte que nós dois tamo de mini Se fosse uma SLR, ele tinha tomado knock, velho Pra caralho, ficou cagado Você viu, né, o Tiguan? Ele vai ter que vir, ele vai ter que vir Vem pra mim Vamos matar essas porra aí, velho Vem comigo, vem comigo, vai kill Será que eu não subo na casa aqui, Tech? Mataram a Almeida Sobe Ah, mas você vai tomar do... Agora eu caí, velho Nossa Dei muito no cara colando na casa, velho Tá, tô voltando aí Ia fazendo merda, velho Não dá pra subir na casa, pô Olha, eles tão brigando Vem Calma aí, calma aí Atrasei muito É E aí, quer fazer o quê? Você quer puxar e esperar eles virem? É, eu queria matar, mas agora já foi Tem um na casa, tá ligado? Duro aí, mano Não, eles mataram Eu acho que eles mataram O meu não caiu direto, tá ligado? É, tá na casa aí, eu tô ouvindo Tô na casa aí já Eu tenho seis bang, Tech Eu tô marcando nessa janela aqui Eu tô marcando na janela da esquerda Eu tenho seis bang, velho Não, tem que nocar, tem que nocar A casa deles é muito pior que a nossa Subiu a escada agora Vou pegar um cara na Molotov, se liga Mano, tem em cima do Molotek No 250, mano Vi, vi, vi Eu acho que eu botei fogo num cara, velho A minha também Não sei como o cara não caiu, velho Eu toquei na cara dele Tech, aguenta aí Já que eles não estão puxando Eu vou marcar os caras aqui do pecado, beleza? O gás bateu lá, mano O gás bateu lá, velho Só não deixa os caras virem pra nossa casa, Tech Que depois eu subo no telhado É nóis, é nóis Eles vão ter que virem A gente tem que marcar por eles Caralho, como que o cara não caiu, velho Você acha que eu já vou aí já? Mano, eu acho que sim, maloca Joga de baixo aqui, Tech Sim, joga de baixo Joga de baixo Você consegue marcar a esquerda? Direita é minha Mais ou menos Consigo, consigo Tá, só marca a esquerda Direita é minha Tá, deixa eu morrer pra direita Eu vou... Quando o gás começar a andar Vou ficar fazendo bang pra eles ficarem surdos Você tem bolotov? Não, só tem uns 7 bang Eu vou deixar ele surdo Não cai, não cai agora Não é agora Não é agora Ele vai ter que sair, eu vou fazer molotov Na porta ele não sai Já fiz molotov na porta Tô fazendo bang só pra deixar ele surdo Vou fazer uma na direita E aí, eu joguei muito cedo Cara, será que eles estão safe ali? Eles tomam da esquerda, mano Eles tomam da esquerda Se eles saem pela esquerda Não, não... Eles estão safe numa pontinha da casa ali, tá? É O cara acabou de atirar nele, tá ligado? Da esquerda, mano Beleza, beleza, beleza Quero mirar a direita, então, comigo? Pega a janela ali embaixo Ou eu tô na janela de cima Não, eu tô muito simples Tu fala que o cara tá na direita Eu já te ajudo na direita Tá Tá lá de longe Tu quer abrir a porta? Eu, eu Tô mirando o cara do morro pra você Não vejo ele Eles tomam muito da esquerda Acabei de tomar do morro Ele tem uma ponta de safe ali, véi Mano, tamo perdendo muito a kill nisso, véi Tamo, tamo, véi Quer marcar ele aí? Pega o primeiro andar, pega o primeiro andar, aham Que eu vou aqui, véi, na esquerda Não, você consegue mirar dentro do quartinho embaixo, pô Pega a kill aqui, pô Pega, pega, pega Pega, pega Ele vai ficar ali parado Pulou, tomou muito Maloca, vem comigo Peguei a kill aqui Tô indo aí Ele tá onde, Téque? Ele tá onde? Resolvi, foda-se Boa Tem um cara aqui, ó Né, smoke lá, Téque Tá A gente tem pouca safe Mano, vai aproximar do morro agora? Eu tô sem colete Tem algum colete na casa, cê sabe? Não tenho, não tenho Eu já puxei, véi Vou pegar aqui na ponta do morro, Téque Tá, beleza É, vou tentar te dar cover Consegue atirar nele? Não, consigo como só atirei Tá Depois eu consigo te dar o cover daqui, eu acho Eu cheguei na ponta do morro, Téque Tem a capa 3 pra você botar fé Você quer vir agora, Téque? Tem na sua esquerda, tem na sua esquerda no morro Ah, aqui em cima, né? Comigo, Téque Consegue mirar? Eu tô tentando mirar Tô passando o meu caminho de smoke que eu fiz Colado contigo Peguei O colado? Não Peguei um colado com você Na sua esquerda embaixo O amigo já vindo aberto Vou fazer HE O outro tá na árvore aqui, Ralfadaço Tá na árvore, tá na árvore aí na rua Deixei de smoke Tá na árvore Agora tem o outro na tua esquerda, Téque Cuidado, que é o cara que tá vivo, deitado lá Não sei onde você tá falando Ele tá na esquerda No pecado, tá ligado? É nessa esquerda aí Tá, tá voltando pra aí, então O outro tá na árvore aí, ó Nessa aqui de baixo? Isso, nessa árvore aí, ó Eu deixei ele, tá sem colete Abre de direita, abre por direita Abre por direita Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu, no skip, no skip No skip Tomou a capa Boa Tá junto Mano, é só ficar aqui exatamente onde eu tô mirando nele Tá Vai ter que sair, vai ter que sair Já tô deitado aqui Não é isso? Atira agora, atira agora Vai esperar sempre, tá ligado? Sim Tô 40, 30, tá? Tá Tô com 18 balas, mano Tec, não cai, velho Tô com 18 balas, agora que eu vi, velho Vem pra mim que eu te ajudo Vem pra mim que eu te ajudo Relaxa, relaxa, nós estamos do lado Ele vai ter que vir pra nós, não é isso? Sim, eu fiz um smoke na cara dele Pra ele ficar bugado Uhum Vem cá, vem cá Desce aqui, desce aqui, desce aqui Vai jogar do meu lado Meu morri é bom, meu morri é bom Tá bom, mas tem bala aqui pra você, ó Ah, tá É de mini, é de mini Não, não, joga um colado no outro Cola aqui comigo Tá A gente não pode separar Eu drope o bala de mini A gente não pode separar pra não tomar knock separado Tipo, quando ele abrir pra mim, ele abre pra você também Fica do meu lado, colado comigo Corpo com corpo Quando um vê, o outro vê também Fazer outro smoke pra ele não trocar com a gente Smoke aí, ajuda ele na save, não? Não ajuda, pelo contrário Tem bala de 656? Dropei Aqui, 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 aqui Só mira o smoke comigo Eu colo na árvore, posso colar na árvore? Não cola comigo Tô mirando à esquerda, mira à direita o smoke Aham Se matou Isso, se matou Peguei só 3 kills Peguei 3 também Boa, boa, boa Vai ficar com a kill não Filho da puta GGzada, né Tec? GGzada A gente trouxe a vitória Um pintão trouxe a vitória pro povo, velho Vambora, velho Vambora, cara Nossa, avançadinha no morro ali Eu fiz a boa, tá? Aquela avançadinha no morro ali Fez a boa, tá? Cara, sabe o que a gente devia ter feito? Pegou a mole no loot Uma mole, uma gaia A gente pegava esse ponto É, mano Tá bom, tá bom Eu peguei 10 smoke naqueles loot E fiz um caminho gigantesco De smoke, maloca Você não tá ligado E eu amassei o HVZ, cara Caralho E eu, tacando 7 smoke nele ali 7 bang Pau 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 E ele pensou Vai avançar É isso 6 kills Mais 16 pontos São 12 28 pontos God, God Que ponto a gente fez? 28 nessa Tá bom Também primeiro Bem provável Mano, aquela hora que você falou Para nesse morro Foi lindo, tá? Nossa, sim, velho Ali a gente ganhou o jogo Sem meme Pra gente ganhar a tempo Porque se você Mas também você não foi de uma vez Também, tá ligado? Porque eu ia crachar pecado Eu ia crachar pecado Nossa, nós tava mortos Nós tava mortos pra caralho Ô, o HVZ Ele atrapalhou nós Pegar muita kill ali, velho Eu ia pegar muita kill, mano A Bárbara também atrapalhou Ah, era a Bárbara, né? Que tava ali É a Bárbara É Aí eu banguei e comi ela Falei, foda-se Era só um Eita, porra Não, 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 não Calmou Dentro do jogo Dentro do jogo Pegou mal, né? Nada, a Bárbara é reserva A Bárbara é reserva Reserva, caralho Ela entrou na onda A 1p, então Trouxe a vitória pro povo E vai aparecer a logo Eu quero ver a logo Vai ter que sair de pecado agora Eu tô indo atirar logo Tem que correr dentro da cidade Tem que correr dentro da cidade Cara, quem bora agora Jô se revitei com o, velho Sim, fazer isso aí é loucura Acho que, mano Ele podia tomar de tantos lugares, velho Abriu a sala já? 51 Só entra na sala Ele é louco, né, Val? Uhum Ele é louco Ele é louco! H, Z, N Acertou o match Será? Maloca De cal, você não tá ruim, maloca Só vamos dar bala, porra E eu ainda dou um auxiliado, tá ligado? O auxílio tá god, velho O auxílio tá bom, mano Não é à toa ela A 1p, então, vai vir forte o dia 10 agora, hein? Vai vir forte Ou não, né? Eu apelei pra Augie Eu apelei pra Augie Não, mas peguei 3 kills Tô 3 kills, pô A 1p representando Tru Não, mas tava de Augie O Diago, mas eu tava de Augie Eu matei de Augie Sim, sim Mano, e aquele cara que eu noquei O cara deu um pulo na janela, cara? Que porra foi aquela, maloquinha? O quê? O cara que eu noquei Ele deu volte pra casa, caído Ele saiu voando Ah, ele é largado Agora que eu lembrei Ele joga nos Estados Unidos Saiu voando, cara Mano, ele caiu no meio Ele caiu dentro da janela Sim, ele tava no meio do bagulho, velho Ele pulou e entrou na janela Ó o comentário ali do cara Cadê o DJ Maloca? Relaxa, meu filho Você já já vê É verdade Ó o Kira também de Up, mano Bota o vibe Caralho O Pitão tá representando, hein, mano A casa que eu ia crachar Era ali Atrás do Frog, ali, ó A gente estaria Ok até Mas ia estar morto depois Nós tá muito jogando de tipo Pega um lugar Fica, fica Pega outro lugar Fica, tá ligado? Não tamo Toda hora indo Ah, o jogo é assim mesmo É ficar, 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 ficar Fudeu, crachou Não, e quando a save dá ruim Pega a borda, tá ligado? Sim Pega a bordinha Pega o negócio Nossa, aquele lugarzinho Na bordinha que nós pegou Meu Deus Aí aquele nó que deu Perfeito pra nós pegar a casa Sim Ele deu mole Correndo no aberto O cara mandou Eu já vi essa história antes, hein Do Biel sobrar sozinho E ganhar a play Mal sabe ele Que ele zicou o Biel agora Nós travou ele ali Mas ele ficou muito Não tinha o que ele fazer, mano Eu só queria ter minha molotov H e alguma coisa Eu tinha um monte no loot Mas eu só peguei smoke Pra sair vivo, velho Peguei literalmente Onze smokes E comecei a fazer Um caminho de smoke pra mim Olha o frog no meio do aberto Ali na janela Se a gente tá mirando Esse pecado aí Maloquinha A gente ia pegar essas kills tudo, velho Muito Eu, mano Eu olhei uma vez Pegando a kill Aí tu até falou Maloca Eu falei Calma aí Tô pegando kill Porque, mano Os caras tudo de lado, mano Eu devia ter Eu devia ter ficado marcando E você indo pegar kill É Porque era só uma Sim Mas tá bom Tamo jogando certinho Sim A gente não sabia que era um também, né É Eu precisava que era dois também Vai granada pra cima delas O Santro espera Não derrubou ninguém Elas conseguiram deitar Elas estão ali no canto A bala nela Agora foi nesse corpo Foi o Orrã Chega pelo outro lado O Santro O Orrã garantindo Dois pontos Pra cima dos duros Boniadeiras caindo agora Caindo em oitavo Em nono lugar Cai em oitavo Dos gravos Eliminatou pra cima O Santro já era Olha o Lohan, cara O Lohan pega mais um A escarada de Lohan Tá cantando Conseguiu O Santro roubou aqui O Santro matou os dois Caiu o Magno Caiu pro Santro O Santro O Santro Colocou as duas eliminações O Santro Mas os duros Nossa, é o Biel O Biel tava no skipinho O jogo todo Tava, sozinho Faltou uma molotov E uma HE Nossa, véi O Maloc e o Teknosh Estão de pé ainda Um pintão escondido Dentro do campound Não dá pra ver hoje Olha o Kira cair dali Mas eles estão lá Estão questionando a dupla Que vem lutando Era um tiro, mano Olha isso Nossa, sim Você pegou aqui o do Kira Ou no Lohan? Não, peguei aqui o do Lohan Era o Kira Olha isso, mano Quase pegou Aí você me chamou Aí na hora que você me chamou Já larguei e fui Aqui tem troca A Bárbara tá por aqui O Teknosh viu Pegou Rasgou de algo O Colete 3 Tancou, tá? Ele não tivesse A minha avançada rápida Vi que não tinha ninguém atirando A Bárbara Teknosh conseguiu fazer a volta Sancro pega a eliminação Pra cima do Kira Olha o cover agora, tá? Esse HZN marca nós ali Já era, mano Nossa, eles estavam com 12 kills, velho Então, se eles marcam nós ali Já era, pô HZN aí, ó Olha a minha avançada no A-Beta E o teu cover Eles realmente não acham Que não tem ninguém ali O Neval Nossa, o Bedbiel foi Ficou e não se mexeu Não tá dando um bala E ninguém tá esperando Será que vai me filmar? Será que vai me filmar? Eu acabei com o HVZ HZ Te escutou Mas ele escutou E olha as bans que eu fiz na casa Ainda bem que você não puxou, tá? Não, nem puxar não Filmaram Ah não, o time filmou Olha lá Você matou esse cara? Matei, pô Boa Filma aí, filma aí Ah, e não filmou É agora, tem que filmar Double K para o HZN Já caiu, filho Tá vindo forte na tela Você tá vendo? Eles estão quentes Um pintão agora subiu no morro Para tentar fazer o disparo DJ Maloca passa pela direita Lá vem o Tecnoste pelo outro lado Olha o Neves Um pintão Um pintão pra lá Começou Olha a vida do cara na árvore Mano, eu pensei que era na árvore de baixo Era depois da rua, velho Tecnoste ainda dominando A parte mais alta acertou Caiu o HVN Finalização garantida Pra cima da sem teto Enquanto o Biel tá quietinho Cara, e o Biel não jogou, velho Não jogou, é Quietinho lá Vai jogar o clutch Zero kill Os caras ficam Sim, de novo Vai tentar decidir de novo A vitória ali o Biel Mano, os caras pegaram kill não Ficando lá, velho Mas pegaram ponto, né É, pegaram ponto Pegaram ponto pra caralho Segundo lugar Agora se vendeu Agora sabe Um pintão sabe que o Biel tá na casinha Nossa, o Tec já deu capa Um pintão deu bala Pegou na boca Que balaço de mini 14 Tecnoste vai abrir pela esquerda Tecnoste vem abrindo aqui o flanco pela esquerda O B de Biel tá lá dentro De Maloca vai fazendo a descida Um pintão tá vindo forte pra dentro da casinha Ele já tava fora Um pintão tá vindo forte O B de Biel E agora? Qual vai ser a decisão? Um pintão tá vindo forte A saída Marca o Tec Noste Faz um spray na porta Cara, muito difícil pro B agora Ele passou, hein Ele passou Ele abriu o flanco pela direita Mas ele tá vendido Olha, eu acertei ele na smoke Tecnoste escondido atrás da árvore Ele conseguiu sair da casa pelo menos E agora não fechou pra ele Tá muito ruim pro P de Biel Pintão no Biel Essa é diferente da outra A situação dele não é boa Um pintão no Biel Muito difícil ele ganhar essa Fala o Netenho Tecnoste marca a esquerda Troca de arma no momento Colete dele já tá quase, 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 quase fora Ainda tem um K3 ali Pra poder segurar O DJ Balocca tem toda a informação Eles tem mais uma smoke à frente O B de Biel escolhido atrás do esquipinho A zona azul vai chegar Ele vai ter que correr Vai se vender Vai ter muito tempo Doze segundos, hein? A hora de sair Aham Onde você quer ir aí? Tec Noste Faz a marcação E a gente na tela deles, ó Um pintão pode garantir a vitória No sábado da noite Cara Lá vem Eu acho que... Taca pra cima dos caras Faz mais uma smoke por ali Eu quero ver a logo, cara Relaxa, não cai lá no campo militar Vamos ver a logo Vamos ver o logo Eu quero ver a logo Foda-se Quero ver a logo É, exatamente É só esperar a zona azul chegar Na hora que a zona azul chegar O B de Biel vai ter que correr E aí os dois É só ficar macando O B de Biel já faz a passagem Ele tem molotov Mas nosso pau erguido foi a vitória, hein? Mas vamos lá Vamos lá em campo Será que ele entrega? Aham Eu acho que não Acho que ele vai tentar fazer a boa Ele entregou Eu tenho que fazer Cadê o logo? Cadê a logo? Aê, um pintão Caralho Aê Caralho Dá, velho É muito inteligente Só queria ver a logo Também Porra, que qualidade da logo, hein, mano? Ei, Tec Só tem nós dois, velho Pula a Cruz del Valle? Pode ser, é verdade Vamos aqui Ah, pode ser aqui mesmo, ó Tô arrumado, é Tô arrumado Eu falei isso Caralho Vou lutear os galpões aqui da esquerda, tá? Ah, se você fechar aqui pra cima, Tec Eu lido hoje, mano Não, não, não A um pintão vai tá abençoada Porque ele só queria ver a logo, velho Eu também, velho Eu falei ainda pra você, não falei, mano? Tem dois mirados aqui Essa logo a gente tinha que trazer pra galera, velho Tem dois caras na cidade ali da direita Em Cruz del Valle Não, não Tá de boa, tá de boa, tá de boa A gente... É, vai rua, vai, full rua Isso, vai, full rua Eu vou lutear os três galpões aqui, tá? Cru, beleza Depois a gente vai full rua de mirada A Gazena, olha lá Que matou doze e já foi Esse cara tá disputando pecado A gente vai jogar ali no um, tá? É Já deixa tipo... Ai, mas a safe foi... Como é que foi? O avião foi assim, né? Essa é a última partida, Tec? Se for cinco, sim Se for seis, não É seis Acho que é seis Então eu acho que tem mais duas Como assim? Se for seis, tem mais duas Essa e mais outra? É Mas deve estar em primeiro na tabela lá, né? Sim Eu gosto de dar uma calzinha, maloquinha Eu gosto muito, velho É nóis, eu gosto de ouvir Mano, eu gosto de ouvir Pode ver que eu fico caladão Só vou, tá ligado? Tentando auxiliar, velho Porque eu não... E você vê, quando você fala Eu não ignoro Eu penso É E depois eu faço, tá ligado? Se eu concordo Eu vou fazer, tá ligado? Mas se eu não concordar Eu vou falar Não, maloca, vamos fazer isso É igual que teve uma hora Que você falou Igual a do bunker A do bunker eu não concordava, pô E olha lá, deu bom A do bunker lá Eu não concordava não, tá ligado? Sim Eu joguei uma lá Eu falei que vai Eu falei, mano Eu não vou pegar esse lugar mais não Mas você falou Eu falei, vamos embora, tá ligado? Você tá na cara Eu fui, não Tem mini e colete 3 Já tô de mini Vou pegar o colete 3 Só que você falou assim Eu falei, mano Bota lá como é que joga E você falou, vamos jogar assim Jogamos assim, aí Deu bom A gente trolou de ump Ficou duro também Pra se divertir Olha, ump Então tá aqui também, velho Bola com mole Tem uma galinha aqui É nossa mãe É a nossa mama Tinha um colete 3 lá, né? Tem, tem Ump também? Tem Ah, vixi Aí me pegou Tem ump eu acho que aqui Ou não Não, se eu achar eu te aviso Ump eu não me lembro Colete 3 No No primeiro Ah, ump tá aqui Marcado E Ah, tô full já, velho Minha mini tá full Minha ump tá full Só falta mochila 3 Tô com extended quick Pra tua ump Ah, é Eles falam que puxa os caras Pra ser entrevistado Quando inventaram Desculpa Nós ganhamos Nós não fomos entrevistados Não, eu acho que é O campeão Depois da partida Você precisa de extended ump? Aloka Não, tô de boa Tô safe, tô safe, tô safe Deu um derrama aqui Eu olhei aqui pro loot Falei, que que eu preciso Aí eu olhei aqui Não precisava de nada Tem mira, mano Eu preciso de mira, velho X4 tinha aqui Quero Achei Peguei Pega pra mim Pelo menos nós já rota Se quiser Vai, bora? Eu fui, eu tava Bora? Bora, bora Passar aqui no primeiro andar Só pra ver se eu acho Mochila 3 e... Coisa rápida aqui Se o galpão é full aberto Tô com pouca bala de ump Então, 30, 60 Mas acho que vai ter que ser isso mesmo Não precisa de extended Não precisa de nada Nesta tá full Mano, só a mira Só a mira Então tá comigo Peguei mais bala de ump Tá bom, vambora Só olhando aqui Ver se eu acho uma 8x Então voltei a lutear Vambora Pior que só tem aqui em cima Já vem vindo Já olhei tudo Vambora Vambora É, eu tô luteando em direção Vou passar por dentro dessa casa Maloquinha, maloquinha, maloquinha Vamo, vamo, vamo Já saiu o gás Tem... Mano, aproveita e vê se é bom Nós em dois... Ó, tem outro carralho Você olhou o posto, você olhou o posto Bora lá Vambora, vambora Sim, sim Não, vamo ver se tem esse... Vê se tem esse x8 aqui na direita Ó, x4 aqui Compensa, já tem? Compensa, já tem Eu tô full, só a mira mesmo Vambora, vambora, vambora Ah, então vambora Não tem mira Vambora Isso aqui eu pego no luxo dos botes que eu mato aí É isso Vou pegar aquele carro ali, tá ligado? Não, não, não Vamo junto Tu acha que ia morar junto? Mirada tá full HP E eu vou sem turbo Isso aqui vai durar até onde eu quero ir, véi Quero chegar ali, ó Não vai ter ninguém pra aquela parte do mapa, véi Tipo, até a gente chegar na safe, tá ligado? Mirada fechada, né? É Quero chegar pro drive Bota a cara pra cá, tá? Drive aqui não é muito eficiente não Mas tamo aqui É sim, eu confio Não, não faz isso não Agora os caras sabem que é nóis Putz, verdade, né? Os caras devem ficar surpresos quando vem nóis de um Pra assim, falar Caralho, ó, moleque E moto Será que de mini eu acho melhor de mini do que um, filho, mano? Eu também acho Você atirou de mini Eu acho que eu não acaria mais É, de mini... 2x ainda Mini 2x Tá de 4, pô Opa Cidadezinha Maloquinha Ninguém vai... Ninguém vai esperar dois idiotas lutando dentro da cidade não, mano Exato Vou até ficar dentro do carro Deu vontade de parar pra mirar isso aí, viu? Bora Ia ter umas minas terrestres Que eu ia deixar as minas no meio da rua Ia ser legal Pode morrer hoje, ó Essa safe, maloque, é lá embaixo É... Desce Monte Noivo e vira esquerda, tá ligado? Não fecha chumaceira e não fecha Monte Noivo Então o meu ping ali Ou em cima dele É o melhor lugar pra gente pegar Fechou Se a gente pegar aqui já tá ótimo, ó Acho que nóis pega, hein? A gente podia fazer uma marcação rua também Bem da safada, mas acho que não vale a pena Não jump Vocês já não tão fazendo isso já, né? Tira na direita, tá? Ah, eu vou passar, fi Tô nem aí Qualquer coisa atira Desliguei o turbo Esse miradão aqui é... Tá de boa, tá de boa Esse miradão aqui é o dream Mota, deu capa Que é isso? Carro direita Fala aqui, contra o track Vai embora, vai embora Eu dei, eu dei, mas eu caí Relaxa, vai embora Não é bad, cara Eu devia ter passado o melhor Relaxa Não, não Tem que fazer isso Acertaram o track, tá ligado? Tá ligado? Não, mas a rotação não era por aqui, velho Eu devia ter... A rotação é outra Eu fui pela rua porque eu pensei que não ia ter ninguém, velho Já vai ter lá, tá? Tá, já vai ter Mano, joga por ponto, tá ligado? Joga por ponto Nós estamos em cima Qualquer ponto pra nós é bom Eu não queria perder o carro, velho Próxima safe é super importante Só buzinei, só quero passar, não me atira Nossa, nós ia estar bom demais não, mano É quezinho, joga no meio da sepa, pega um skip e faz igual o Biel, tá ligado? Sim Eu vi o carro, mas não vou parar, não Se eu morrer, desculpa, maloquinha, mas eu acho que eu vou fazer o certo Ah, porra, o cara de duas rodas é o Brian Eu acho que tu tá gigante aí, velho Nossa, boa pra caralho tá aqui Ele parou? Ó, merda Ó, os caras vindo, ó, os caras vindo Alta casa é melhor, não? Ele esporou no compadre daí, tem que esporou no compadre Cara, eu vou deixar o carro ali e eu vou pra lá Ficou longe daqui, tá ligado? Mano, bota fé em mim Bota O que que você acha? O que que você acha disso? Boa, 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 boa Assim, eu acho que ele preferia a casa mesmo lá, tá ligado? Tô no quartinho O quartinho provavelmente alguém chega uma hora, entendeu? Aqui É Eu tenho uma pedra de cover pra esquerda E tô dentro de uma moita que é muito difícil de enxergar, vai E aqui é um buraco, ó Só se os caras pegarem ali Mirar pra baixo e ver dentro da moita A esquerda eu não tomo Direita eu tô na... Não tomo, ó, não tem nada pra mirar Pode arriscar, maloquinha, se eu morrer, desculpa Não, faz a boa, faz a boa, pô, tá bom Mano, sabe quem que tá aí primeiro da tabela? Nós Sabe quem que tá aí segundo? É Kira Kira e Lohan É, o time dá um pintão, tá vindo forte, malauta Meu Deus, cara Será que eu perdi uma kill? Ou será que eu... Salvei minha vida? Como é que tira skin? Caralho, dá... Ó os chimas, eles tão do lado aí, é eles, ó Eles que pegaram aqui na direita É, out, out, shift e clique Em cima da arma Clicou? Sim, tirou a capa também Clica na ump, clica na ump também pra ela ficar preta Ah Puta que pariu É, só Que nós estamos com 81 pontos O time do Kira tá com 73 O terceiro lugar, mano, tá com 59, mano E o... E o... E o... O quarto tá com 57, tá ligado? Pega qualquer tipo de... Foda, sabe qual que é o... Que de longe tem cara que não usa... Não vê moita Não usa as paradas aí Fica tudo liso aí Só vê teu boneco, tá ligado? Acho que essa pedra é muito visada, Tech É É, ó Entra na casa Fica no banheirinho, é isso Entra na casinha menor Que eu acho que é onde os caras esperam menos É, é só ficar aí Ficar durinho Tamo junto É nóis Nossa, casa ruim, mano Ah, Tech É horroroso Vai pra outra não O quê? Vai pra outra, é horroroso, velho As casa? É, tu toma lá de cima das tuas pernas, pô O que que você quer? O que você quer? Fala pra mim Hum? Quer comer? Quer papar? Fala, meu amor Aqui, ó Acho que eu fico aqui, viu? Pai, tu toma de cima das tuas pernas, pô Não toma, não O cara te vê, toma ali, ó Daí, dá direitinho O cara subindo morto Tu já tira aí, ó Entra nessa casinha aí, ó Pode jogar solto? Pode jogar solto? Eu acho que não, Tech Porque nós Mano, nós precisamos muito de ponto, velho Beleza No finalzinho tu se solta, tá ligado? Porque agora não pontuou nada, velho Nós estamos, tipo Eu acho que os caras não passam nós na tabela agora Então se tu fizer o ponto aí que não passa mesmo Isso Fechar a porta Vou pegar só as balas lá embaixo pra não ficar errado Quantos tiros é pra nocar? É Acho que é uns quatro Quatro, cinco esplode Não, fechou aí, ó Uma minizinha, talvez Não, não, não Não, foi embora, foi embora, foi embora Eu podia ter matado isso daqui, tá? Relaxa Eu acho que agora tu espera os caras descer e pega a kill O que que tu acha? Esses caras que estão em cima Hum, deu ruim pra mim, né? Uhum Será que se eu correr no meio do aberto eu sou invisível? Tô começando a pontuar, hein, Tec? Foco em pegar mísero ponto Sim, sim, sim Ainda bem que eu saí daquela casa É isso Acho que tu acha que não entra na safe Aproveita esse momento aí Aí, 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 aí Um boluga aí, ó Mais ou menos Pode aqui subir, é Acho que tu mata esses caras aí, não? Eles estão no... Daqui de cima? É, se bem que, mano Esses caras estão começando a cair agora, velho Não, 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 Tec Sai daí, sai daí É daqui, sai lá, duro É isso É isso Colaram neles aqui embaixo Eu vou ter que matar os caras quando chegar em mim, velho Isso, vinte e seis Eles não vêm pra mim Kira morreu no gás Pega ponto Isso, boa Eles não vêm pra cá, você tá ligado, né? Uhum Gás agora Olha lá, tu tá vendo o carro aberto? Isso Vai lá Tô vindo aí, ó Levanta Não Isso Isso Um pintão neles Tu não tá safe, Tec, aí Tec, aí Isso Próximo, eu tô morto Mano, você vai na rataria, tá ligado? Vai na rataria Não vai agora, tipo, pro meio aí, não Vai na rataria com o gás É, dois pontos já, mano Pensa no ponto, velho Quero pensar naquilo aqui, ó Isso, devagarinho Isso Mataram aqui Paradoxo em cima, matou aqui Ele vai pensar que acabou aqui agora Derrubou a Atainá, ó Então acho que eu jogo por cima, hein? Não, não, não Acho que é por aí mesmo Eu gosto de 10 segundos Confia, 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 confia Os caras de cima Eles vão pensar que não tem ninguém pra cá Porque ele acabou de matar Se bem que ele viu, tu matou, viu Tu matou, eu falo Confia, confia, confia O Tug aqui embaixo, matou O Tug aqui em cima, não, né? Aham Não Se fosse, seria sensacional Mas acho que não Espero o gás bater Espero o gás bater Acho que não Tem que aproveitar Pegar o carro Da esquerda, matou eles Boa, tech É isso Matou direito Ele não sobe, negativado, não é? Não, na frente acho que dá pra subir É agachado, não? Aham Tobi, por que você vai latir, Tobi? Deixa eu concentrar aqui, cara Quase, tá bom, mano Ah, velho Meu Deus Eu me assustei com o meu cachorro, cara Meu Deus Seis pontos, tech Seis pontos, mano Mano, eu peguei uma kill Boa, pegamos seis pontos, velho Oito Não, velho Era pra eu ter jogado Era pra eu ter jogado bem melhor, velho Deixa eu ver como é que tava safe Dá pra ficar dentro da casa, será? Acho que dava Ir pro galpão Ir pela esquerda, né? É Porque os caras estavam trocando Nem sabiam de ser É que eu não sei porque Ele olhou pra trás, velho Se ele não olha pra trás Eu deitava embaixo dele É porque a casa tava safe E ele tava desconfiado com a casa Não com o tipo de que tinha alguém Tá bom Mano, você fez, mano Fez oito pontos, velho Por que que você tava atindo, desgraça? Comeu já Acho que a casa não era safe, o maloquinha Era só o galpão Não, não era Mas tipo, dava pra ir se escondendo mais Ai, meu Deus Cachorro desgraçado, velho Embrei a porta pra ele agora Eu ia deitar atrás deles E eu ia ficar safe do safe, mano Safe do brave, né, mano Mano, fez oito pontos Tá ótimo, mano Não era o Thug nem nada Era o Chape e mais alguém Era o Chape e eu tá aí, né? É de novo De novo, velho Ah, tem que eu pegar um negócio pra comer, velho? Dá, dá Ah não, a casa tava na bosta Eu fiz a paz certa Só dei azar mesmo Acho que o timing foi errado Eu só queria deitar aqui, ó Acho que eles me viam igual Nossa, eles caíram logo em seguida Não, se eu fosse por aqui Eu morria pro paradox Se eu fosse Eu tinha que ter matado o Chape e a Tainá Eu não quis atirar Se eu tô com uma 3x ou 2x na ump ali Eu acho que eu conseguia fazer a boa Bota fé Ou se eu... Não, se eu pegar mini não dá Eu devia ter atirado agora Eu devia ter atirado Olha o HP que eu deixei os dois A Tainá com um de vida E o Chape com metade Se fosse só um ali Tu tinha matado Cara, o problema é a ump nessa distância Se eu tô de Scarelli Eu rasgava os dois, maloquinha Ou se eu tivesse uma 3x na ump O que era? O que? Deixa eu ver se eu podia ter feito alguma coisa diferente Rapidinho, Tex Só olha a minha tela aí rapidinho Tá vendo a minha tela aí rapidinho? Não, não, não Pera aí, rapidão Eu tava aqui Eu saísse correndo pra cá Mano, eu podia ter muito ligado o foda Sem ter pego no meio da safe, velho Mas era muito arriscado E o Frog e o Thug estão na casa do caralho Essa treta aqui é outra Ah, era outra, né Mas foi bem no timing, né Sim, o timing foi absurdo Tá vendo a tela aí? Era o Chape e o Tainá caídos Ah, vou abrir Nós estamos bem de time Quer ver nossa dupla jogando ou não? Quero, quero Pode soltar? Ainda não Isso foi agora, tá? Pode soltar? Não, tô abrindo Pode E olha o duro Nossa senhora Olha os duros como é que chegaram Eles estão com sorte, tá, Neval? Mentira Meu Deus Eles chegaram Nossa, meu Discord tava Chegaram Tentando, tratando tudo Ai, caralho Mano, você bota a fé Que se eu tivesse só saído correndo Pro meio da safe Eu tinha chegado? Sim, velho Nossa, eu senti falta de uma 3x na ump agora Olha o time do crack tá pontuando, velho Acho que o espaço é nóis agora Nossa, por que que o Chape foi olhar pra trás, velho? Eu ia pegar os dois muito de lado, velho Olha o HP que eu deixei os malucos, cara Capa, capa Só faltou uma 3x e eu ia começar a atirar antes, velho Tá bom, tá bom Esse é um jogo que se a gente tá em dois, a gente tava muito bem, velho Deixa eu ver a rotação ali que eu fiz merda também Deixa eu dar uma olhada A gente passou dos primeiros, beleza Ah, os caras tão fazendo marcação mesmo, velho Eles não tão, tipo... Luteando nem nada Eles só tão marcando o bagulho Os caras tão ali sem carro, maloca Onde? Os caras que te nocou, velho O cara tá ali sem carro, cara Uhum Duvido que jogaram esse jogo Tomou um tiro de um e um tiro do outro Sabeu que a gente já fui pro banco? Rápido Sim Sim Ó você tomou tiro, velho Oh Sim Ah, dá a volta por aqui é trote também, velho E eu tava bem, aí depois eu tava bem, aí depois eu tava bem, aí depois eu tava bem E não para de puxar essa porra, velho Quantas vezes essa porra... Mano, olha a fase 1 E olha a fase 7 Tá embaixo da chumaceira, velho, a chumaceira tá à borda, cara Eu não A chumaceira tá à borda direita, a safe tá aqui embaixo, no extremo sul-direita, cara Extremo sul-direita, velho Não podia ser pior pra mim, mano Olha isso aqui, velho Olha a safe inteira, chat, olha isso aqui, olha esse círculo inteiro Todas... A última safe tá aqui Desse bagulho todo Perto da água ainda Olha que bagulho ridículo, cara Puxou água E depois puxou direita E depois puxou direita E depois puxou direita de novo E depois puxou baixo Foi baixo, direita, 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 baixo Vai se fuder, irmão Não queria que eu vivesse mesmo Foda-se Faz parte Deixa eu ver se tá criado Já Vamos mandar a senha Essa aí pra dar bom Só contigo vivo do meu lado, velho Noi joga mais solto, né? Trocando tiro e tudo Nossa, mano, mas Quem foi que eu matei ali, de ump? O Fah? O Fah Ele não ficou nada feliz, velho Como é que fica? Chegou o maior feliz nascer Foi foda, irmão Eita Vazou a senha Foda-se O Hoje é o Frostcraft? Faz essa festa lá Não gostei da sala ainda, não É agora Eu espero que não dê ruim Qualquer coisa, cara, Kika Não é possível Em 10 minutos não inicia Inicia, pô Ah, não sei Vamos ver Dá pra ver quem ganhou lá já? Cara Eu só vou colocar uma 3x na minha ump agora, velho Mano, era a GameChange Uma 3x ali, velho Sem teto ganhou Sem teto? Não, a quinta ainda tá em andamento aqui É Mano, a gente tava em primeiro com 81 73 e 59 A gente fez quantos pontos? 8? 8, mano 89? 89 não tá ruim, não, velho Tá bom Oitavo lugar é esse mesmo? Uhum Quero ver a fotinha, vou dar um pintão Vou dar um f5 aqui É 6 pontos 8,9 Ai, se eu mato eles dois Era 4 pontos E mais um ponto E mais um ponto de colocação Era 5 pontos a mais Droga Pô, os leões vão subir, hein? Tainá e chapa Tá vindo quente aí, Anderbão Tão vindo quente O Nuo se fechou pra fulgit lá embaixo Junto com o powershot, tá? Não vão precisar sair daquele campão Onde a galera vai ter toda que descer, velho É Os leão tão vindo Leão tá vivo Rebittencourt, time do Rebittencourt tá vivo Time da Freude tá vivo Time da 50-6 ali Que o Thugbell tá vivo Time ali do console Tá todo mundo que tá no topo da tabela Vivo, hein, mano Criou, hein? Tá com 59 caras já Abre aí, abre aí Cara, não dá spoiler, não Não atualizou ainda Ah, por que que não tem Nossa ali a 100 teto ganhou Mas não tem Nossa, que um pintão ganhou A quarta partida Não foi, nós ganhou O Biel e o Thug Tão com 7 kills já, hein, velho Tão muito bem na safe, mano Eu acho que eles vão Esse papo passou nós, é 50 medo Tava com 57 pontos Aí já junta 7 7 kills Já mais 14 Mais Sexto lugar Mais 20 pontos No mínimo essa partida Vai pra 77 Se eles ganharem Eles passam Ou se eles vão Um pouquinho Só melhor 300G tava mal Pode ir bem Ah, foda-se Aconteceu, aconteceu aí Meu cachorro deu um puta De um latido Calma aí, mano Meu cachorro tá tentando trepar Com a cama dele, velho Eu não vou deixar, não Essa cama ainda é pra isso, Domi Para Não é pra isso É naná Se você quer trepar Tem essa aqui, ó Tchau, tchau Caralho, peguei a outra cama do meu cachorro pra ele não trepar com a nova, mano E agora ele tá com a antiga Já ia trair a cama antiga, né, Tobi? Na real que eu nem cama, ele tá trepando com um... Tá trepando com uma coberta Pode acabar o joguinho, são nove jogadorzinhos, olha, vai fazendo a rotação por lá, o Rei Bitecozinho Pode pegar o cara ali pelo canto, vai na vinha, vai tentar trazer o chapinho de volta pro jogo ou não? Ela deu o vara, derrubou o vibe, chegou o rasgouzinho Rajadinha pra cima deles, garantiu mais duas eliminaçõezinhas, garantiu assim o top 4zinho, né, tem um... É, Rei Bitecozinho ali fez a boa pro timezinho dele E agora o Artiguinho vai tá avançando ali pela pedrinha Tem tag festezinho ali na arbrezinha Que brisa Atrás da pedrinha Com o seu... Com o Biazinho Biazinho Com a sua... Mini 14zinha MKzinha Olha a MKzinha Ih, eles foram muito bem, SPA ganharam, viu? Aham A sua mini 14zinha Passou 8xzinha Tá metendo bala agora no abertinho No vibezinho Que vai embora pro lobezinho 10 kills Passaram nós, certeza Passaram, passou 50 medos, 97 pontos Nós tamo quantos? 89 Finalmente tá aqui, meu irmão Olha o Bia de Bialzão Vem chegando agora no finalzão do jogão São 26 minutão, quase 27 minutão Vem chegando aqui com a sua mini zona Como vai dando a volta aqui pelo cantinho, Rei Bitecozão Acho que não sei esse cara não, hein? Startou, hein? Vai chegando sózão Ele vem sózão aqui pela direitona Vai na passagem pela esquerdona agora Quase marcando agora finalzão de jogão É top 3zão na tela Foi nesse que ganharam mesmo Foi, foi Tá posicionado ali dentro da zona, safe zona Enquanto o Pau é shotão Fica ali marcando junto com a afroditona Pau é shotão? Caralho Que foda O Pau era o shotão e a afroditona Estão marcando ali o Rei Bitecozão Lá atrás da pedra Finalzão de jogo Top 3zão Agora 27 minutos Quase 28ão Tem granadão Puxado o pilão Jogou, arremessou, segura Nossa, eles pegaram muito aqui, ó Vai ter explosão Rei Bitecozão Tomou danão Vai aparecer agora pelo cantão Tugfestezão Vai tentar o disparo ali É 50 medão Vai dar a volta pelo outro lado São 10 eliminações Sai deira Fora Quer que eu acerte a safe de começo já ou não? De começo? É, quer que eu acerte a safe? Aí eu gostei da torre arrumada lá viu Aqui ó Será? Vai Acho que não hein Ei E aí gatinha Temos o Bialzão E aí gatinha 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 Dá licença Bárbara Eu tô falando com o Frog Eu tô falando com o Frog Oi Oi E aí neném Oi bebê Tô aqui pulando ó Eu vou misturar os dois agora hein Agora vocês vão ver a loucura Agora vocês vão ver a loucura Aí vem a Flanitinha Ela junto com o Pau Exotão Vão pra cima do rei Bitecozinho Ele já vem ali do lado do Tugfestezão Enquanto o Bialzinho vai dando a volta pela esquerdona A galera vai acompanhando aqui Quem quer dinheiro Quem quer dinheiro aqui ó Pega aqui rapaziada Pega dinheiro aqui ó Pega dinheiro aí Pega dinheiro aí Pega dinheiro aí É euro Tec bora pegado Vai pegado Bora Cadê Teczinho aí Tec Ah fechei a live que vai começar Vambora Vambora Mano simples Vai fechar ali mas você quer ir aonde? Ué por mim a gente pula insta aqui velho Você tá falando eu confio Mano Simples vambora Acho que não vai cair ninguém aqui não Tu acha que vai Cara eu acho que vai Eu, eu gostei da torre Vamo ver se vai pular se não Pulou, 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 pulou Pulou 4, pulou 4, pulou 4 Empala Eu acho que direitinho até Que a galera vai pra esquerda por causa do espaço Quer ir direitinho? Tem um monte de gente indo direita ó Aqui é interessante Aqui ó, junkiar Tem esses galpão Tem isso aqui Tem aqui, tem aqui Ó esse aqui é interessante Vamo no nosso lá, vamo no nosso lá Tem o nosso respawn aqui ó Bora então Vai dar bom, vai dar bom Tá com medo que você morreu na última? É porque essa rotação de andar muito de carro Uma hora você encontra alguém né? Perdido Não, mas vai dar bom Qualquer coisa a gente briga, cai aqui ó Fechou Não, não tem ninguém vendo né? Não, não tem ninguém vendo né? Eu lutei os galpão ali, eu vou lutear esses bagulho É nóis! É aqui porra Mano, Cruz Del Valle interessantíssimo Lutei esses galpão aí, eu vou lutear o tonel aqui Eu vou lutear aqui ó Posso? O que? Lutei ali na marcação Onde você quiser Olha aí, mais hora no mapa Pode Só que provavelmente tem cara Cruz Del Valle né? Eu não vou falar não E eu não sei se tem cara aí onde você tá indo Só, eu não vi Eu acho que não, mas cuidado Não, eu também não vi não Tocar um PP full Só falta compensa Claro Eu acho que não foi uma boa ideia aqui não Lugar ruim da peste Não, não Pior que tem loot aí sim Não tá tão horrível não É, eu tô de mini Piscar ele Se não achar um Pintão faz parte né? Se não achar um Pintão faz parte né? Eu vou jogar o descarelo É isso, você arrendou Não, não pode arrendar um Pintão pô Não, se não tô achando Tem um 6x e 8x mano Eu também Vou com a 8 nessa Cara, vamos rotar? Eu tô full já Também Então eu tô indo te buscar Tem igreja em cima de Cruz Del Valle Tem lá no 1? Não, tem igreja Você quer pegar onde? Ah não, eu tô perguntando Tem lá no 1 Você quer pegar um lá em cima comigo? Deixa eu ver Vamos lá, vamos lá então É, lá mesmo, tu quer ir lá também? Vamos lá Sim, eu queria ir lá É, eu falei, caralho Você viu o que eu falei? Tem uma igreja em cima Que é justo o lugar que eu também pensei E eu nem vi você falando O cara já falou que tem carro vindo aqui Mas é você Aquele lugar é o sonho, velho Mano, a parada é se não conseguir ficar no final No final tem bastante kill, velho Só quero a mochila 3 2 flash 2 HE Uma molotov 3 smoke 140 bala verde 120 de ump Ump full, mini full Só falta compensador Falta só um pino, eu Ah, faltou uma 3x na ump também Eu poderia ter pego a 6, velho Não vejo ninguém lá em cima na igreja, mano Não, se tiver é briga, fi Aquele lugar ali é ou é nosso ou é nosso Ou a gente vai dormir cedo Ou é nosso ou é deles É Ou a gente vai dormir cedo Ou a gente vai pegar um lugar pica Foda-se Embaixo tem Para de tirar Não, vou deixar o carro aqui no sonho de Paraná Não, vou deixar o carro aqui no sonho de Paraná Só que não tá tão É aqui ó, é muito bonito Esse lugar aqui ó Alto pra caralho, você vê tudo Nossa, meu jogo cravo Voltou Naquela casa ali ó Exatamente no meu ping 1 Primeiro andar dela A casinha é vermelho e laranja, tá ligado? Que não dá pra ver o primeiro andar de jeito ó Pulou agora Foi pra dois andares ali Cara, quando ele pular ali a gente consegue combar maloca Exatamente no meu ping 1 Exatamente no meu ping 1 Exatamente no meu ping 1 Onde tem uma árvore na frente Que com a cor da cara? Que com a cor da cara? Bege, bege, bege Dois andares Ah sei, 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 sei Ele vai pular aquela janela pra frente Tem uma lixeira roxa né? Oi? Isso, agora Valeu, valeu Valeu, valeu Mas era esse exatamente o que eu queria fazer Só faltou no carro mesmo Não pegou dois capinhas, mas pegou dois tiros É Mano, aqui temos que tomar cuidado que colar é dois toques, viu? Tem aqui qualquer um cola aqui no Ali é gostoso também tá de jogar num Eu ia falar isso, você acredita? Caralho Ó o bug Vamos ficar duro? Deixa vem, vem pra cá, vem pra cá Mano, eu puxei, eu puxei, eu puxei Ele foi embora Não, eles vão parar aqui embaixo ó Não consegui estourar a roda, velho Tá vindo outro carro, tá aqui Parando do lado Mano, se nós pegar o morro, nós pegar mais kill do que pegar o compound Vamos morrer na frente? É Bora Esse morro de cima aqui, tá ligado? Só cuidado, a gente pode tomar da direita agora, lá do... Uhum Vai chegar carro no nosso lugar, hein? Vai Não, não sei Tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Volta, 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 volta Tira daí, tira daí, tira daí Tomei 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 da pedra lá da frente Consegue finalizar? Não dá Tá tentando salvar? Não, não dá, não dá Ela ta morta Ai malatinha trollando, era pra ficar na igreja véi Só finaliza, só finaliza O ponto é importante Segura, segura Boa, boa, boa Sai o carro e vaza Que isso Nossa Que isso, acertou véi É, a gente devia ter ficado duro lá em cima mesmo Vai maloquinha Todo mundo quer aquela posição Tá ligado? Sim, tava todo mundo indo pra lá, véi A gente não se ligou O Chape Parou pra mirar Mentira, ele me nocou de red dot Ele me nocou de red dot Ele te matou de red dot Caralho, jogou muito Caralho, jogou pra caralho Se jogou pra caralho Trollamos Trollamos Trollamos, trollamos a última Trollamos duas A primeira e a última É Se a gente conseguisse passar pro morro da frente ia ser God Mas O certo era a gente ter ficado A gente tava na melhor posição da safe, véi Lembra o que nós falou? Nós ficamos no lugar e fica, tá ligado? A gente saiu do lugar e morreu Acontece, acontece Vou desligar a live aqui, vou dar tchau pra rapaziada Rapidão Fechou Rapaziadinha Perdão por essa última play Mas foi muito divertido, obrigado pela companhia Hoje essa foi a última play Quem quiser continuar assistindo lá na live do Neto, cola lá Beleza? fb.gg.net tenho Só colar ali Infelizmente Os times vão colar em nós A gente tava com 89 A gente foi pra 91 pontos O Thug e o Biel vão se distanciar Provavelmente Os dedos duros vão passar nós Provavelmente 91 75 Se for bem passa nós E alguém aqui embaixo Talvez Vai tudo tipo Ficar com 70 80 pontos Eu acho que top 5 Top 4 a gente não cai Mas Trollamos nessa última queda Faz parte A gente devia ter ficado quietinho Bonitinho Faz parte Faz parte Caralho O Zecrack matou 22 já E tá em quarto Muita kill véi A gente tá com 50 pontos de eliminação Agora 52 Trollamos Trollamos essa última Quem quiser assistir cola lá no Neto fb.g.net tenho Eu vou dormir E amanhã tamo online aí de novo Tentar abrir um pouco mais cedo do que eu abri hoje Mas é isso Tamo junto Um big beijo Nos vemos amanhã Obrigado pela companhia Um abraço Tchau 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 Tchau